...apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater o cumprimento da Lei de Execução Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considerando-se as ameaças e as condições de trabalho dos agentes penitenciários e sócio-educativos no cumprimento de sua missão constitucional. A presidência retira, por falta de pressupostos regimentais, a matéria constante na pauta já apreciada em reunião anterior. A presidência convida para registra, primeiro, a presença, já à mesa dos trabalhos, do juiz de direito, doutor Wagner de Oliveira Cavalieri, da vara de execuções criminais da comarca de Contagem, a quem nós agradecemos a ilustre presença. A presidência convida para tomar assento o doutor Romulo Luiz Veloso de Carvalho, defensor público, representando a doutora Cristiane Neves Procobio Malar, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais. A presidência convida para o doutor Fábio Márcio Piló Silva, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. A presidência convida para o senhor Everaldo Márcio da Silva, diretor executivo, representando esse ato o senhor Adeilton de Souza Rocha, presidente do SINDASP. A presidência convida o senhor Romulo Francisco de Souza Assis, diretor financeiro, representando o senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, Sindicizeng. A presidência convida o senhor Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais, Unimasp. A presidência informa também que foi convidado o senhor Jemerson de Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais, Amasp. A presidência também informa que foi convidado Coracy Raimundo de Oliveira, presidente da Associação dos Agentes Penitenciários e Socioeducativos de Minas Gerais, Aspesi. A presidência informa que também foram convidados, e indagamos se alguma autoridade aqui representando oficialmente o doutor Francisco Cupidovski, secretário de Estado de Administração Prisional, o senhor Danilo Emanuel de Oliveira Santos, de Tremínio Salas, subsecretário de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, também indagamos se algum representante oficial, o doutor Luiz Carlos Rezende e Santos, juiz de direito à vara de execuções penais da comarca de Belo Horizonte, nos antecipou manifestando a sua impossibilidade, considerando compromissos também pela magistratura no Estado da Bahia. A presidência também indaga a presença da doutora Andréa Cristina de Miranda Costa, juíza de direito à vara de execuções da comarca de Belo Horizonte. Também foram convidados o doutor Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, juiz de direito à vara de execuções criminais da comarca de Uberlândia, doutora Letícia Rezende e Castelo Branco, juíza de direito à vara de execuções criminais da comarca de Uberlândia, Bruno Henrique de Oliveira, juíza de direito à vara de execuções penais fiscais e cartas precatóis criminais da comarca de patrocínio, Marino Cota Martins Teixeira Filho, promotor de justiça titulado à décima promotoria de justiça de execução penal de Belo Horizonte, Elida Silva Pinto, promotor de justiça titulado à décima promotoria de justiça de execução penal de Belo Horizonte, Inês Maria Doutre Silva, promotora de justiça titulada à décima promotoria de justiça de execução penal em Belo Horizonte, Marco Antônio Picone Soares, promotor de justiça titulada à décima promotoria de justiça de execução penal em Belo Horizonte, A presidência passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o cumprimento da lei de execução penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando-se as ameaças e as condições de trabalho dos agentes penitenciários e sócio-educativos no cumprimento de sua missão constitucional. A presidência, considerando-se as condições de trabalho dos agentes penitenciários, ser um dos autores do requerimento, também o deputado João Leite, que nesse momento encontra participando de uma audiência pública na cidade de Pedro Deupoldo, o governo do Estado agora vai presentear também os cidadãos mineiros com a privatização da MG 424, que liga Pedro Deupoldo, já com mais um pedágio da ordem de R$ 3,80, que o cidadão mineiro vai pagar também pelo pedágio. Então, o deputado João Leite está representando a Assembleia Legislativa na audiência pública promovida pela Câmara dos Vereadores no município de Pedro Deupoldo, motivo pelo qual, também como um dos autores do requerimento, não pôde estar aqui na comissão, até porque é impossível estar presente em dois lugares ao mesmo tempo, mas o deputado está cumprindo a missão também do Poder Legislativo e esperamos que a sua presença lá seja proveitosa em nome do povo de Minas Gerais. Presidente, considerando-se autor do requerimento, coautor do requerimento, fazemos aqui apenas algumas considerações iniciais. Os sindicatos, e aqui me estranha, e aqui eu falo aqui com os nossos representantes dos sindicatos, os demais sindicatos que aqui foram convidados, me estranha a ausência, também convidamos para a mesa o doutor Danilo Emanuel de Oliveira Santos de Tremino Salas, subsecretário de atendimento socioeducativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Muito bem-vindo, doutor Danilo. Na mesa, o senhor fica à vontade aqui na composição da mesa. Estamos ainda aguardando o representante da Secretaria de Sistema Prisional, já que sócio-educativo, o doutor Danilo já se faz presente. Dando continuidade aqui à nossa fala, nós temos sido acionados pelos sindicatos constantemente, pelo Sindasp, pelo Sindicizeng, pelo Ronan, que aqui está sempre, todos os dias aqui conosco, sempre acionando. Estranha, porque alguns sindicatos aqui foram devidamente oficiados e convidados, e aqui não compareceram até o presente momento. A gente acha estranho, porque sindicatos se propõem a representar os seus filiados, os seus associados, e eles seriam os primeiros a estar aqui compondo a mesa, a não ser que os servidores socioeducativos e do sistema prisional estejam absolutamente felizes, satisfeitos com a atual gestão e com a atual situação que vem passando dentro do sistema da execução penal e a execução no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós sabemos as mazelas, até porque nós acompanhamos não só os noticiários a nível regional como nacional, e principalmente também porque as demandas chegam aos sindicatos, mas também chegam aos nossos gabinetes. Então nós temos atentados das mais diversas formas de atentados, assassinatos de agentes penitenciários, atentados não só de agentes penitenciários socioeducativos, no cumprimento de sua missão. O Triângulo Mineiro, por exemplo, vem destacando em relação às ameaças e atentados. E agora, recentemente, ocorrido aqui em contagem, especialmente em Nova Contagem, quando da tentativa de assassinar de dois agentes penitenciários que chegavam para trabalhar. Agora, recentemente, no final de semana, circulou, inclusive, doutor Wagner, certamente é de conhecimento de vossa excelência, circulou um informe do Serviço de Inteligência da 11ª Região, anunciando novos ataques e novos atentados do PCC, mantendo todo o sistema prisional e socioeducativo em alerta. Então, é por isso que a gente cobra aqui a presença dos demais sindicatos que foram aqui convidados. Estranhamente, também, não sabemos porquê, o Ministério Público, foram convidados aqui quatro ilustres promotores de justiça da execução criminal de Belo Horizonte, e até o presidente, nenhum promotor de justiça se faz presente aqui nessa audiência pública. Muito estranhamente, nenhum dos senhores promotores e das senhoras promotoras se fazem presente. E nós gostaríamos de ter a presença. Doutor Wagner Cavalieri está aqui representando não só a sua pessoa, mas a pessoa também do doutor Luiz Carlos, e, segundo consta, a juíza da execução criminal de Ribeirão das Neves está a caminho. Ela tem uma dificuldade maior, até porque a saída de Neves até aqui, além da distância maior, impõe a ela também um trânsito péssimo, para que ela possa chegar aqui já no horário previsto. Trouxemos aqui a Defensoria Pública, está aqui o nosso representante da Defensoria Pública, está aqui o presidente da Comissão de Assuntos Carcerários, o doutor Fábio Piló, também se encontra aqui presente da OAB, porque é um assunto muito sério. Nós estamos atravessando um momento dificílimo, em que pese, doutor Wagner, em que pese, doutor Fábio Piló, o governo fazer uma divulgação, eu não vou falar do país de Alice, mas do estado de Alice. O país de Alice, para os nossos jovens estudantes que aqui se encontram, a quem eu quero cumprimentar, a Câmara Municipal de Ouro Fino, com o projeto Parlamento Jovem, faço presente aqui com os jovens do Parlamento de Ouro Fino, são muito bem-vindos aqui à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, eu sou o deputado Sargento Rodrigues, presidente desta comissão, sejam muito bem-vindos, é muito importante que vocês façam esse tipo de visita, parabéns ao corpo docente também, e à Câmara de Vereadores, para que logo de início possa fomentar o exercício da cidadania, quem dera se o país todo fizesse isso, desde cedo, o nosso país não estaria atravessando uma fase tão crítica, do ponto de vista, eu diria, de toda a estrutura de poder, de toda ela, não é só da classe política, de toda a estrutura de poder, eu falo isso com muita, eu diria, até com muita tristeza, mas as ferrugens estão encroçadas, estão impregnadas em toda a estrutura do poder brasileiro, e é somente com a participação efetiva de nossos jovens é que nós vamos conseguir mudar esse quadro, vamos escolher melhor, vamos acompanhar, e vamos compreender que o exercício da cidadania não é apenas na hora do voto, é acompanhar também a efetivação das políticas públicas, e acompanhar, por exemplo, por que o Ministério Público não se faz presente, acompanhar por que que alguns vêm a uma audiência pública tão importante e outros não, acompanhar se o judiciário está cumprindo seu papel, se o Ministério Público está cumprindo seu papel, se a Defensoria Pública está cumprindo seu papel, se o Tribunal de Contas está cumprindo seu papel, se o Legislativo está cumprindo seu papel, então o exercício da cidadania vai muito além do que o simples ato de votar, ele é um exercício constante, talvez nós ainda possamos pelo menos sonhar em conseguir chegar nesse nível de consciência cidadã, mas sejam muito bem-vindos aos trabalhos aqui da Comissão de Segurança Pública. Dando continuidade aqui à nossa fala, nós temos aqui não só as dificuldades e por que nós convidamos os juízes da execução criminal e convidamos os promotores, convidamos a Defensoria, para que eles possam debater conosco e aqui é um debate sobre execução, aqui não é um debate e a execução penal e do ponto de vista do ato infracional, ela é um dente da engrenagem da segurança pública muito importante, porque o aparato de justiça criminal composto pela polícia militar, polícia civil, Ministério Público, Judiciário e Sistema Prisional e Socioeducativo. Os dentes desta engrenagem têm que funcionar sempre a contento para que realmente nós tenhamos aí uma melhor segurança pública. E, infelizmente, à medida que não há esse funcionamento, à medida que um dos dentes da engrenagem não funciona, isso acaba trazendo um prejuízo enorme para a segurança pública no todo. E eu falo isso por quê? Porque nós estamos vivendo um problema, doutor Wagner. Eu digo aqui porque, depois, eu não sei aqui onde é que se encontra a minha querida assessora, o relatório, o relatório da audiência pública realizada no dia 21 de maio de 2015, que trata da fala do secretário, do então secretário de Estado de Defesa Social. Vamos aguardar aqui, a assessoria. Doutor Wagner, onde o então secretário de Estado de Defesa Social, o senhor Bernardo Santana de Vasconcelos, em uma audiência pública aqui na Comissão de Segurança Pública, precisamente no dia 21 de maio, pois o pessoal quiser sentar aqui à frente, pode chegar, tem muitos lugares aqui na frente, viu, gente? Tem muitos lugares aqui na frente, façam a gentileza, fiquem à vontade aqui, de preferência aqui nas primeiras fileiras. Hoje, ninguém vai fiscalizar se tem alguém colando ou não, viu? Então, é igual aluno, viu, Doutor Wagner? Aluno normalmente tem aquele hábito de sentar lá no final, com aquele receio, se o professor vai ver ficar se está colando ou não. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Nossa preocupação é que o secretário de Defesa Social, o senhor Bernardo Santana, trouxe uma informação aqui no dia 21 de maio de 2015, que o governo estava preocupado com o sistema prisional e sócio educativo e que já havia recebido a autorização do próprio governador para a construção, a criação de mais 4 mil vagas no sistema prisional. e o secretário anunciou com a maior autoridade, com a autoridade, com uma firmeza, com uma clareza, com objetividade ao lado do chefe da Polícia Civil, ao lado do líder de governo do deputado Val Anjo, que estava ali respaldando e nós já estamos encerrando. Porque o prazo para a criação dessas vagas, e eu pedi assessoria para buscar a cópia do relatório, eu vou deixar a cópia aqui com o doutor Romulo Luiz Veloso, com o doutor Fábio Piló, doutor Wagner Cavalieri, para que eles possam ter a noção. A comissão, nós temos por hábito aqui de toda audiência pública ou visita técnica produzir relatório. Todas, todas audiências públicas e visitas técnicas são produzidas relatórias, exatamente para compilar as informações para a gente não ter que recorrer às notas taquigráficas que são longas. Então fica mais fácil a gente ter um resumo de tudo aquilo que foi dos principais pontos tratados. E o secretário então anunciou a construção e a criação de 4 mil vagas. Alguém aqui sabe dizer onde é que foram criadas essas vagas anunciadas pelo secretário Bernardo Santana no dia 21 de maio? Doutor Fábio Piló não sabe, eu também não sei, doutor Fábio. Agora, o sistema prisional e sócio-educativo ele teve um acréscimo, ele saiu de aproximadamente, eu não vou dar um número muito preciso, de 60 mil presos no início de 2015 para cerca de 75 mil. Então nós tivemos um crescimento nesse período de quase 3 anos do atual governo de quase 15 mil presos no sistema sócio-educativo e sistema prisional. as vagas continuam o número o mesmo. Significa dizer, traduzindo, que as nossas penitenciárias e presídios estão abarrotados de presos. Portanto, nós temos inúmeros barris de pólvora pelo Estado afora. E isso aumenta a fragilidade do sistema prisional. Porque não aumentou, pelo contrário, o governo fez uma demissão de vários agentes penitenciários e sócio-educativos do contrato. Fazendo uma economia porca e aqui não tem outro nome, a expressão tem que ser essa, uma expressão mais coloquial, mais dura, uma economia porca demonstrando absoluta incompetência na gestão do sistema prisional e sócio-educativo. Como é marca deste desgoverno? Não existe a palavra gestão neste governo, porque são em todas as áreas. Não é só na área da segurança pública. Tanto é que o secretário anunciou e até hoje nenhuma vaga foi criada. Eu vou fazer a leitura aqui do relatório precisamente onde o secretário disse o seguinte, abre aspas, o secretário salientou que uma reavaliação judicial das prisões provisórias poderá aliviar a pressão do sistema prisional. Aquela velha política criminal de não querer o encarceramento daqueles que realmente deveriam estar cumprindo pena. A velha política criminal de dar, da política criminal de dar um jeito de esvaziar o sistema prisional, não com solução de construção ou de investimento, mas sim de colocar presos na rua de forma atabalhoada. eu sou frontalmente contra esse tipo de política, porque depois na prática quem paga o preço mais alto? O cidadão que vai ser vítima de homicídio, de estupro, de latrocínio, os agentes públicos envolvidos na segurança. E aí, doutor Wagner, encerrou dizendo então o secretário Bernardo Santana no dia 21 de maio de 2015 que o governador do estado anunciará um plano emergencial para entregar em seis meses quatro mil vagas para o sistema prisional. Está aí as duas frases no topo da página. Quatro mil vagas em seis meses. 21 de maio de 2015 e o prazo venceu em 21 de maio, 21 de novembro de 2015 por seis meses. 21 de novembro de 2015 para 21 de novembro hoje, coincidentemente, de 2017 são dois anos depois do prazo de seis meses. Onde estão as vagas? Há uma superlotação, demissão de vários agentes penitenciários e vocês é que estão com a palavra, com o abacaxi na mão. É vocês é que estão segurando esse sistema prisional, mantendo um sistema difícil de ser mantido sob o controle, sob a vigilância de vocês. Com muito sacrifício. As demissões trouxeram a sobrecarga de trabalho e o governo, vamos ver, porque o líder de governo aqui anunciou que a decisão do tribunal de justiça no sentido de anular, julgar inconstitucional a lei do contrato, haverá uma decisão do pleno, pelo menos o líder de governo, anunciou que tratativas estivessem sendo feitas junto ao tribunal de justiça, junto aos desembargadores, junto ao presidente do tribunal, para que houvesse uma modulação da sentença no sentido de ampliar a prorrogação do contrato por mais três anos. O que nós estamos batendo nessa tecla, Ronan, desde o início, mas nós somos da oposição e o deputado João Leite, aí não vale, nós estamos anunciando há quanto tempo? Olha, precisa prorrogar, não pode mandar embora, isso vai causar um colapso no sistema prisional e sócio-educativo, mas não, a competente administração pública do governo Fernando Pimentel agora está chegando à conclusão que não tem para onde correr, que não pode demitir em massa os agentes penitenciários e sócio-educativos do contrato, porque, primeiro, tem algum agente penitenciário e sócio-educativo aqui efetivo na audiência? Por gentileza, levanta a mão, gente, aqui não é, para vocês entenderem o seguinte, quem ficará com a sobrecarga de trabalho se os contratados forem demitidos? Os efetivos. Será que vão aguentar suportar esse sistema prisional com 75 mil presos? Nós sabemos que não. Então, chegou a hora mais do que nunca e parabéns aos servidores efetivos que aqui se encontram, porque tem gente achando que essa audiência pública era para tratar apenas de problemas relacionados aos servidores contratados, porque alguém aqui, inclusive aqui na Assembleia, fomentou essa divisão claramente, né, Ronan? Fomentou essa divisão sem ter o cuidado, o zelo, de enxergar mais adiante, efetivo é uma coisa, contratado é outra. No momento que o contrato está vigente, não é não. No momento que o contrato está vigente, é a mesma coisa que exerce a mesma função e recebe o mesmo salário. Estão no mesmo barco. E diga de passagem, ou no mesmo barco, não, no mesmo paiol de pólvora, que é o que nós podemos chamar o sistema prisional e o sucesso educativo de Minas Gerais. Onde estão as políticas públicas? Onde estão os investimentos? Por que nós convidamos a doutora Andréia? Aqui as matérias, após ataque contra a gente, visitas são suspensas na Nelson Gria. E aí doutor Fábio Piloto está desesperado. Porque os advogados estão desesperados. Estão aqui as matérias, estão aqui as matérias onde a juíza dá vara de tóxico sem viatura para transportar presos até o fórum. Justiça é obrigada a soltar traficantes. Onde estão os investimentos, doutor Wagner? Cadê o governo? Eu indago a minha assessoria se o vídeo com as políticas da área de segurança pública do atual governo estão aqui e podem ser passados. porque eu acho importantíssimo, doutor Wagner, nós passarmos o vídeo. O vídeo onde o governo aponta as soluções para a segurança pública. Sabe quanto tempo falta para terminar o ano, gente? Praticamente um mês. Três anos de governo. Se é que nós podemos falar governo. E onde estão? Onde estão as políticas desencadeadas pelo governo? Onde estão as promessas dessas desse governo? Ficaram onde? Onde elas ficaram? Tem gente que fala assim, ah, eu só falo assim porque eu sou adeptado da oposição. Não. Quem me conheceu nos governos anteriores sabe da minha postura. Quem me conheceu nos governos passados sabe o que eu enfrentei aqui quando eu fiz críticas duras ao então secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior. O Ronan acompanhou isso. O Ronan sabe quantas vezes nós cobramos. Está pronto o vídeo? Podemos passar? Então vamos passar aqui é um vídeo curtinho para depois a gente passar a palavra aos nossos convidados. Por gentileza, pode soltar o vídeo. Ontem, 4 de setembro a Polícia Civil de Minas Gerais parou por algumas horas. Parou protestando contra a falta de apoio do governo do estado pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial. A Polícia Civil completa o abandono infelizmente. Falta aviatura, falta infraestrutura, falta respaldo. Nosso efetivo é o mesmo de 15 anos atrás. O governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos meninos. Prefere julgar a culpa em terceiros. O governo federal não assume. Mas segurança pública é responsabilidade do governo dos meninos. Começa agora o programa Fernando Pimentel Governador. Não temos segurança nenhuma. Eu mesmo aqui no centro já fui assaltado duas vezes. Ficava muito uma viatura cheia de polícia. Agora não tem nada. Você pode olhar que ele tem um policial agora. Contratá-los, treiná-los e pagá-los bem. porque os professores ganham pouco, os policiais ganham muito pouco. Na cidade, uma grande viagada no interior, sabe que está faltando polícia. A falta de segurança hoje no campo é muito grande. Nós temos hoje uma população de 30 mil habitantes e nós temos aí na realidade dois policiais em exercício. A gente sai de casa de dois com medo da gente é voltar para casa. Já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança do Estado. De um lado, temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro, temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade, mas mal remunerados e desrespeitados. De um lado, a obra justificada é o cidadão. Hoje, o delegado de polícia do Estado de Minas Gerais recebe a remuneração do país. Minas Gerais foi o único Estado da região Sudeste onde os índices de violência subiram. Subiram tanto que hoje, a cada duas horas, um mineiro ou mineira é assassinado. E quanto mais a gente conhece o dia a dia dos policiais em Minas, mais assustadora é a região Sudeste. A delegacia Minas, infelizmente, tem um dos menores índices de resolução de crimes. Temos que acabar com impunidade ao nosso Estado. A ocorrência aqui em Minas Gerais de forma atípica é feita pela Polícia Militar e pela Polícia Militar. O único Estado que é o presidente da FAI do... Aqui o Régis registra o ocorrimento de função que a Polícia Militar. Temos que acabar com impunidade ao nosso Estado. A ocorrência aqui em Minas Gerais de forma atípica é feita pela Polícia Militar é uma extrema importância. Polícia, ela precisa combater crime. Né? Polícia tem que estar na rua e fazer a prevenção. Não pode haver confusão nas atribuições da Polícia Militar prejudicando o trabalho final. Para a segurança de Minas melhorar de verdade é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa protegendo os cidadãos. Para que isso aconteça é preciso valorizar, equipar, requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais. É preciso aumentar a presença da Polícia Militar. Vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção. Vamos reequipar as polícias usando a tecnologia. Cada viatura policial terá um tablet e GPS ligados 24 horas numa central de monitoramento. A segurança pública em Minas é um problema gravíssimo, mas tem solução. Vamos ser eleito governador ou assumir a responsabilidade pela segurança de cada município. O governo existe para resolver problemas. Com trabalho, dedicação e compromisso vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais. O governo ou assumir a responsabilidade pela segurança de cada município. A presidência vai solicitar encarecidamente a nossa assessoria técnica de TV e rádio. Nós vamos exibir o vídeo mais tarde, mas eu vou pedir encarecidamente que antes dê uma olhada no que está acontecendo no áudio. Nós temos duas falas ali. A fala dos participantes e do próprio governador da narrativa que uma sobrepôs a outra. Considerando que esse governo do PT é tão maquiavérico que consegue jogar praga até aqui na parte técnica, a sonorização da TV, da Assembleia e rádio e televisão da Assembleia. Quando não corta o áudio, né? Na semana passada nós fizemos aqui o áudio, os primeiros 15 minutos da minha fala não estava saindo na transmissão do YouTube. Tive que chamar aqui a presidência convida a doutora Miriam, juíza da vara de execução criminal da comarca de Ribeirão da Azenda. Doutora, a senhora acompanha a mesa aqui conosco. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Essa é a doutora Miriam que não tem problema nenhum naquela região. Essa mulher vai pagar os pecados dela tudo lá naquela comarca. Tem problema nenhum na execução criminal lá em Ribeirão das Neres. Muito bem-vinda, viu, doutora Miriam. Bom, vocês viram ali o vídeo 4 de setembro de 2015, né? Todas aquelas promessas. Agora, hoje, vocês têm aqui a meia página do Jornal Estado de Minas falando da maravilha, viu, que está a segurança pública no Estado, está tudo bonito. E, para quem não sabe, meia página paga de publicidade oficial desse jornal são uma bagatela pequena, ínfima, de 50 mil reais. Meia página. Fazem parte dos 100 milhões de reais que estão sendo gastos com a propaganda oficial aprovada pelos deputados da base de governo no orçamento em dezembro do ano passado. São só 100 milhões de reais sendo executados este ano. mas está faltando a viatura, né? Para a doutora Andréia. Andréia Miranda, juíza da Vara Execução. Aliás, está faltando a viatura do sistema prisional para a doutora Andréia não ter que liberar o preso por excesso de prazo, prazo processual, porque ela também tem que cumprir a lei. E aí a lei impõe a ela o dever de liberar. Então, doutor Fábio Piló, o que o senhor vê aí aquilo que está sendo divulgado aí é uma coisa, né? As maravilhas, né? Do governo. A prática é outra, bem diferente. Quero parabenizar aqui a todos os nossos agentes penitenciários e sociocativos que entenderam aí a necessidade de comparecer para vocês compreenderem aqui a dinâmica, compreender melhor as ações, né? Deste governo e, obviamente, poder cobrar e pedir a compreensão, inclusive, dos juízes da execução criminal. Uma pena que o Ministério Público não se faça presente, porque foram convidados quatro promotores aqui para comparecer à audiência pública. O presidente, você vai passar a palavra agora aos nossos convidados e eu vou pedir às autoridades que fiquem por último. Vamos começar, pelo menos, para os sindicatos primeiro, porque eles é que têm a maior reclamação, as maiores queixas e a gente vai deixando as autoridades por último. Ok? Então, vamos passar a palavra primeiro ao Everaldo Márcio da Silva, diretor executivo do Sindasp, aqui representando o senhor Adelto de Souza Rocha. Inicialmente, dez minutos para cada intervenção. Vou pedir para que fique dentro do tempo para que dê oportunidade ao Márcio Pessoas. O senhor tem a palavra, senhor Everaldo. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizá-lo aqui, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, O qual teve todo o seu esforço e empenho para que essa comissão, essa audiência pudesse acontecer na data de hoje. Cumprimento também os demais representantes e deputados e autoridades com o ponto da mesa, presidentes aqui do Sindicato Socioeducativo, Ronan Rodrigues, e cumprimento também a cada agente penitenciário e a cada agente Socioeducativo aos quais aqui se encontram. Fico muito feliz e gostaria de parabenizá-lo a esses servidores, os quais marcam presença e vêm aqui lotar essa casa. Isso demonstra e isso significa o tão quanto o importante e a relevância do assunto ao qual está em debate. O sistema prisional mineiro hoje, ele se encontra num caos. O cenário atual, os agentes penitenciários, dioturnamente, ele convive com a superlotação, ele convive com as falta de EPI, coletes balísticos vencido, munições menos letal em déficit, unidades, a sua estrutura física de forma bastante precária, ambiente com pouca iluminação, instalações elétrica em condições de risco. Então, isso é terrível para nós, agentes penitenciários, para nós, servidores do sistema prisional e sócio-educativo, conviver com esse cenário. Ademais, constamos ainda com pesquisa, com estudos feitos feitos por instituições de grande credibilidade, cito aqui, por exemplo, como exemplo, Instituto de Análise Psicológica da USP de São Paulo, a qual fala que o agente penitenciário, ele, devido à sua condição de trabalho, do ambiente insalubre, o ambiente de risco, o ambiente degradante, a sua expectativa de vida é de 45 anos. Isso muito nos preocupa, porque, até hoje, no governo, atualmente, no governo de Minas Gerais, o sistema prisional, bem como o sistema educativo, sócio-educativo, não tem tido nenhum investimento à altura para revertermos esse quadro. Com isso, senhores, resultado, em média, 30% de nossos servidores se encontram afastados por doenças relacionadas ao exercício de sua função. com isso, a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, a qual garante assistência ao preso, garante a dignidade da pessoa humana, a qual garante o ambiente salutar, as unidades estruturadas para a recuperação do acotelado. Nós, hoje, agentes pendenciais no Estado de Minas Gerais, não conseguimos, diante dessas estruturas as quais vivemos no sistema prisional, fazer com que cumpra a lei na sua totalidade. Ademais, nos últimos três anos, Minas Gerais, onde a sua gama de servidores tem sofrido constantes ataques. Constamos, nesses últimos três anos, em média, de 17 assassinatos e dois suicídios de agentes pendenciais. Isto é resultado desse ambiente degradante. é resultado das unidades superlotadas, a qual aumenta muito o crescimento e o desenvolvimento das facções criminais no nosso ambiente de trabalho. Isso aumenta os rumores e os princípios de rebeliões e motins no nosso meio. ainda, Ronan, conhecedor de sua luta na causa do sistema prisional, na causa dos servidores em regime de contrato, desse contrato precário, o qual, até o momento, não há nenhum concurso público previsto de acontecer. Acredito que a situação agravará e muito com a demissão desses servidores agora, no mês de dezembro, a qual é necessário uma frente ampla, uma grande discussão para podermos buscar esse entendimento junto ao tribunal, o qual deverá, já foi dito aqui pelo presidente desta comissão, o deputado Sargento Rodrigues, da necessidade de prorrogação desses contratos, até a viabilidade dos concursos públicos que possam suprir essas carências. Porque, senão, já no mês de dezembro, no período das festas natalinas, de inícios de ano, nós vamos conviver com o verdadeiro caos no sistema prisional. Sindaspe, diante de suas inspeções nas unidades prisionais, acredita que os servidores chegou ao seu último limite de sustentação, ao qual segura na ponta da unha, segura através de sua garra, através de sua determinação, para que esse caos não aumente. Mas o servidor hoje, ele já se encontra esgotado, ele já se encontra desmotivado. por isso, acredito eu que com essa casa cheia, com esse plenário, onde cada um dos senhores vem aqui pedir socorro, vem gritar por justiça, e isso é importante, o qual, nesse momento, em conjunto, com os nobres deputados dessa casa, em especial da comissão aqui de Segurança Pública, demais convidados, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, associações presentes, junto aqui com nossa co-irmã, Sistema Socioeducativo, é importante a busca de união e de compreensão neste momento. Acredito que seja a única maneira de cobrarmos do governo do Estado alternativas eficientes para revertermos esse quadro. Pior do que tudo isso, que não tem como nós revertermos mais, foram as vidas dos colegas dos quais foram assassinados devido a essa arbitrariedade e covardia do Estado ao qual não tomou nenhuma medida coerente, medidas para lutar no intuito de buscar soluções para resolver esse quadro. Os familiares, bem como os colegas que tiveram a oportunidade de trabalhar com essas vítimas, com esses servidores que já foram assassinados de forma truculenta, a eles restam a misericórdia divina e a lamentação. Mas é importante neste momento de forma unificada, de forma bastante nessa lutar, democrática e com uma visão bastante macro, cobrarmos, debatermos, explorarmos através dessa Casa políticas concretas para a reversão deste quadro. Ademais, deputado, sargento Rodrigues, esses atentados já vem há anos o Sendasp debatendo, expondo o grau dessa complexidade, desses assinatos, dessas questões criminais no âmbito da região do Triângulo Mineiro, onde a maioria desses assassinatos, desses crimes, desses atentados contra os servidores do sistema prisional aconteceram. Mas o caos não se encontra somente na região do Triângulo Mineiro, não. Tivemos assassinatos e tentativas de assassinatos aqui na região metropolitana. Tivemos assassinatos de servidores na região do norte do Estado. Tivemos assassinato de servidores na região do Vale do Aço. Isso é sinal que a máquina pública do governo, a qual seria responsável para nos respaldar, ela tem tido falhas. atuação Congratulamos e agradecemos ainda muito aqui, vale a pena ressaltar e faço essa questão do apoio do Poder Judiciário em nossas causas. O doutor Wagner Cavalieri tem sido constantemente atuado nessa questão, atuado na questão das dificuldades do sistema prisional, tem buscado Ns Entendimento, junto com outros deputados dessa Casa, bem como nossos representantes de entidades de classe, vai aqui meu agradecimento no empenho dessas autoridades de grande, notório saber e de tão bom coração no intuito de resolver esse ato. Finalizo a minha fala conclamando cada um dos servidores os quais aqui se encontram a manter essa postura, a autoestima e nos ajudar a tomar conta, cumprir o nosso papel institucional dentro das unidades prisionais, os quais aqui estão de parabéns, que até hoje, diante da inércia do Estado, as questões, o caos só não ficou pior, talvez, vidas perdidas, colegas, tendo, questões de saúde ainda mais agravante, o resultado disso tudo não ter ficado ainda pior, é fruto do trabalho de cada um de nós, é fruto do trabalho de cada um dos senhores, é fruto do trabalho do servidor que está lá no regime também de contrato, ele age, elabora as suas atividades com afinco, com determinação e com garra da mesma forma os quais exerce o servidor efetivo, por isso, para concluir, por favor, por isso, o Sindac, o qual aqui esse representante, parabeniza e solicito a todos para que mantenham nessa garra, meu muito obrigado, muito obrigado, deputado Santo Rodrigues, parabéns a todos e vamos seguir na nossa audiência. Obrigado, Everaldo Márcio da Silva, a presidência passa a palavra ao senhor Romulo Francisco de Souza Assis, diretor financeiro representando o senhor Alex Batista Gomes, por gentileza, vamos ficar dentro do prazo solicitado, porque nós temos muitas pessoas para fazer uso da palavra. O senhor tem a palavra. Bom dia a todas e a todos, parabenizo a oportunidade em nome do presidente da mesa, o sargento Rodrigues. Mais uma vez nessa comissão, pessoal, para a gente clamar a situação penosa que está o sistema sócio-educativo e penitenciário. Pego um gancho na palavra do companheiro aqui do prisional em relação à questão de segurança, à nossa segurança, à nossa defesa pessoal. faço votos que o plenário possa já colocar em pauta, pelo amor de Deus, a 19.73, de 2015, sobre a questão do porte de arma do agente de segurança sócio-educativo para a defesa pessoal. E voltando à situação difícil que se encontra nos dois sistemas, o sistema sócio-educativo tem uma proporção menor do que o prisional, mas a proporcionalidade já está em um caos tamanho, que em junho de 2017 nós tínhamos 2.566 agentes de segurança sócio-educativos e hoje nós nos encontramos com 2.493, onde a turma que é do contrato, os guerreiros, agentes de segurança sócio-educativo do contrato, pois somos todos agentes, pessoal, não tem essa de efetivo e contratado, eu aprendi com os contratados do sistema sócio-educativo, fui contratado três anos, comigo não tem essa de é efetivo, é contratado, todo mundo é agente, acho que não podemos ficar separando isso, se tem esse trabalho ou não melhor, isso não existe, somos todos agentes, somos todos servidores e nós passamos aperto em toda situação. E falo, hoje temos 1.291 contratados e que se não se resolver, gente, essa situação, hoje, se temos sócio-educativo, não tem como, não tem como andar, vai ter unidade aí que vai ter cinco agentes para o plantão, aí é melhor pegar a chave e entregar para os adolescentes, entendeu? Temos que clamar ao governo, à Assembleia, aos 77 deputados da Assembleia, ao Judiciário também, que está devendo uma resposta para a sociedade, espero que essa resposta saia amanhã, que se resolva essa questão, porque não dá mais para a gente ficar nessa penúria, o caos já começou, o caos já começou, nós temos um CEI, Dom Bosco, a ponto de estourar, temos unidades sócio-educativas a ponto de estourar, eu acho assim, que o governo e que os deputados possam se unir, independente do interesse político, porque, primeiro, a gente tem o interesse de uma sociedade, tem o interesse de pais e famílias, e tem o direito, simplesmente o direito, porque medida sócio-educativa, pessoal, e pessoal, é direito, estamos aqui clamando por responsabilidade tanto do governo como dos servidores que estão aqui no legislativo para nos ajudar nessa demanda, porque a sociedade pede, não somos só nós, não, a sociedade também clama por isso, por segurança pública, vamos dizer que todos esses contratados sejam mandados embora, como que segura um boi pelo chico? Não tem como, tem unidade que vai parar. E o que temos de resposta? Até agora, nada, uma modulação que foi pedida para o TJ, que até agora não responderam, sobre a questão dos três anos, projetos de leis que estão aqui nessa casa e que não andam, 41, 48, 46, 97, 42, 49, são todos relativos ao contrato, do sistema sócio cativo, mas não andam, a 41, 48 está no plenário, mas o plenário não pode colocar em votação de autoria do governo e que é uma emenda que dá esse sopro para o sistema sócio cativo e prisional. E essa penura está desde 2015, 2016, em outubro de 2016, o síndice 100 conseguiu, por uma nova, segurar um pouco, dar um sopro ao sistema sócio cativo, segurar as demissões que foram acontecer em março de 2017. Fizemos uma passeata bonita, um movimento bonito em novembro, junto com o prisional, que conseguiu chamar a atenção da sociedade para isso. Só que hoje o governo, o legislativo, não sei o que acontece, que não responde à sociedade. O sistema sócio cativo e prisional estão clamando, os pais de família estão clamando. o sistema vão parar. O síndice 100 já entregou os órgãos competentes sinalizando que, infelizmente, se não resolver, não tem jeito. Nós paramos. Vamos parar. Não tem como resolver isso. Não tem como o agente de segurança e de segurança e de segurança que sobrar na unidade ser responsabilizado pela mazela, pela dificuldade do sistema, por falta de recursos humanos. A pauta do concurso está lá na COF, que até agora não responderam favorável ou negativo. O sistema sócio cativo hoje, pessoal, a gente se falava em 1.300 déficit de mão de obra, déficit, não relativo aos que já estão no sistema. 1.300, onde a CEPRAG entende que é apenas 750, num estudo que até hoje não terminaram, começaram em 2012, até hoje não terminaram esse estudo. O sistema sócio cativo hoje tem uma defasada de 1.300, já indo para 1.400 agentes, que hoje nós temos menos agentes do que em junho de 2017, menos. Volto a dizer, era 2.566, hoje nós somos 2.493. Entraram os efetivos do concurso? Parabéns, entraram. Mas saíram mais do que entraram. Onde vamos parar? Onde vamos parar? O pessoal com a experiência vasta, 16, 17, 20 anos do sistema indo embora, tem unidade que vai parar. Não tem jeito. Não tem jeito. E o 566 já sinalizou que não tem como, não podemos usar agentes de segurança associativa que sobrar, não tem como ser responsabilizados pelo que acontecer dentro do sistema. Não tem como você culpar um agente porque uma unidade perdeu o controle. E aí, onde vamos parar? Crama ao senhor governador e à Assembleia Legislativa que possamos resolver isso, acelerar as respostas. Ao TJ também, para acelerar as respostas, que nós não podemos ficar à mercê de interesse. O primeiro interesse que é da sociedade e dos pais de família. Entenderam? Que possamos nos unir, pessoal. Vamos nos unir. Parar de manobras em redes sociais. Vamos nos unir. Vim para a Assembleia cobrar. Não é só terça-feira, não. É a semana toda. É todos os dias. É todos os dias. Se tiver algum conhecido, algum parlamentar, vamos conversar, vamos tentar trabalhar essa resposta. Porque o sistema sociocativo e prisional vai parar. Quando eu falo que o sistema sociocativo, a proporcionalidade é maior, porque somos menores em número, pessoal. Mas esse número no sistema sociocativo é grande. no sentido que 1.291 agentes serem mandados embora, fora os que já foram, o sistema parê não anda. Não anda. Não anda. Cobramos também da promotoria, que sempre tem cobrado os agentes sociocativos aí. Só que, infelizmente, temos que ter essa resposta também, essa união deles. Gostaria que tivesse um promotor aqui da Bada Infanta e Juventude para ter essa resposta. E aí? O que vamos fazer? E agora, José? E agora? O que a sociedade vai esperar? da segurança pública. Cobramos respostas do governo, da Assembleia e do Judiciário. Que possamos nos unir para responder isso, para resolver isso. Porque o caos já começou. Obrigado. Agradecemos ao senhor Romulo Francisco. Passamos a palavra ao senhor Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais. Ronan, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, gente. Estamos na mesma peleja, né? Mas eu acho que, a partir de amanhã, talvez a gente tenha uma solução. Então, primeiramente, eu quero agradecer que é o doutor Vá Cavalieri, doutor Emílio, ao parceiro amigo Fábio Bilal, ao ilustre amigo do sócio educativo e outro que, eu esqueci o nome da representante da secretaria. Bom, João, o Romulo já relatou, o Everald já relatou, o sistema está um caos, todo mundo sabe. O que é preciso acabar com esse caos? Que o governo reconheça e coloque em votação aquilo que vai dar a garantir o retorno. Os agentes têm a manutenção que estão. Veja bem, 31 de dezembro agora encerra todos os contratos. Eu estou dizendo, gente, todos em contrato. Não tem contrato até 2021, até 2022, todos os contratos. Que você que está na unidade e está achando que não vai ter o seu contrato rescindido, você está enganado. Se nós não derrubarmos aqui o que tem que ser feito, todos serão demitidos. Isso é bobagem. Não sou eu que estou falando, não. Tem um adinho. Tem um adinho. Certo? O que é que precisa fazer? Nós continuarmos essa mobilização de forma mais pesada, gente. Não tem outra palavra. Nós estamos enxugando o gênero. Doutor Vagre Cavalieri sabe a situação que está passando. Doutor Amira, muito mais. Então, não tem como ficar esperando. Eu acho que de bonzinho o inferno está cheio. Nós temos que começar a ser mais precisos. Eu estou chamando a vocês para um movimento. O que o Rumo falou aqui. Por quê? Everaldo? Os crimes vão continuar. As cadeias vão virar. Vão virar. O doutor Biló sabe disso de forma pesada. Com vítima. Com montinhos e bilhões. Só não queremos que esteja refém. Não tem outra solução. A solução é o governo reconhecer a necessidade dos agentes, varulizar e retornar com os agentes. E isso não pode ser muito tempo, não. Isso tem que ser o mais rápido possível, gente. Porque chega de ficar esperando. Porque dezembro está aí. Nós estamos com todos os projetos aqui obstruídos. É preciso que nós nos fortalecemos. É preciso que nós viemos com mais determinação, Romo. Entende? Essas duas categorias, porque são duas categorias grandes. Se unirmos, doutor, nós vamos chegar ao nosso objetivo. Porque o sistema precisa de vocês. Que nós estamos cansados de saber que o sistema não tem a gente, não tem viatura, não tem arma, não tem colete. No domingo, me ligaram à noite que tinha cortado 11 de bicas. Aí voltou na segunda-feira para três meses. O Daniel Sungria tinha cortado também. Não sei se voltou até hoje. Então, é uma vergonha esse governo. Tudo que foi prometido, gente, não foi cumprido. Só que eu quero dizer para todos vocês, agentes penitenciários e sócio-educativos, em reunião ontem, viu, sargento Rodrigues? Nós tivemos uma reunião com o Rogério Correia e amanhã, gente, vai ter a resposta sobre a DIN. A resposta é amanhã. Às 22 horas, desculpa, gente, 22 do 11, às 14 horas, eu quero que todos vocês prestem bem atenção nisso. Porque uma da salvação de todos nós, de todos vocês, está nessa DIN. E se ela não vier favorável, a gente vai juntar duas, três pessoas e vão no Ministério Público, que eles é que estão impedindo vocês agora. Certo? Então, de suma importância, que vocês prestem atenção amanhã. Veja bem, amanhã, às 14 horas, vai ter um parecer. Sim ou não? Eu espero que venham, sim, que vão resolver esse problema. Então, que vocês, a partir de amanhã, fiquem atentos. Porque, se não vier a semana que vem, vão para a posta do Ministério Público. E, doutor, vai? Porque não tem como, não tem como o Ministério Público fazer essa covardia que está falando com vocês. Mas eles podem fazer, sabe por quê? Cadê um representante deles aqui? Não estão aqui. Por quê? Falta o quê? Falta caráter? Falta dignidade? Falta humildade? Deveriam estar. Até para estar nos respondendo. Eu estou dizendo porque são órgãos que deveriam estar presentes. Por quê? Eu não estou entendendo a sua missão. E amanhã, eu quero que vocês fiquem atentos, eu vou estar presente, certo? E eu quero que, na hora que tiver resposta, eu vou jogar na rede. Aí nós vamos cobrar. Porque vai haver, gente, vai haver morte, vai haver refém, vai haver rebelião, tudo de ruim. porque estão ignorando os agentes de segurança prisional. Eu acho que vocês já provaram para todo Minas Gerais o valor, a qualidade, a qualificação e o benefício que vocês trazem para o sistema. O resto é o Ministério Público e esse governo, certo? Valorizar e reconhecer o trabalho de vocês. Então, eu quero dizer bem claro para vocês aqui, eu espero que o representante da Secretaria também traça para nós alguma coisa de positivo, não é? porque nós precisamos de resposta, nós não podemos mais ficar enchendo linguiça, nós precisamos de tomar uma decisão, nós precisamos, a partir de hoje, que nós, a partir de hoje, tomamos uma decisão firme contra esse governo, contra o Ministério Público, contra essa casa. Porque se nós não formos para uma decisão pesada, vocês podem ter certeza, vão continuar desenrolando. Então, gente, pelo amor de Deus, sócio-educativo, vou fechar com o Romulo aqui, e prisional, a partir de semana que vem, vamos cobrar isso aqui, porque essa DIN vai ser, amanhã tem a resposta dela, e se ela vier positiva, tudo bem, se ela vier negativa, as demissões vão continuar. Para todos, todos, quando eu falo todos, não tem essa de 2020, não, Jair Rodrigo, 2020, não, para todos a gente, 31 de dezembro vence. se quiser mobilizar agora, e fala para aqueles que não estão ouvindo que está garantido, não está, não está. Então, a partir de semana que vem, amanhã, espero com a resposta positiva. Se ela vier a resposta positiva amanhã, na quinta-feira, eu já estou aqui, Sérgio Rodrigo, para nós estar sentados e vamos ver o que vai vir de bom. Certo? Eu não posso falar para vocês o que vai vir. Eu posso falar para vocês o que nós vamos buscar, que é esse retorno de vocês, que é a manutenção, que é a condição boa de trabalho, é o que vocês merecem, porque vocês não estão aqui por estar, vocês estão porque são bons. Infelizmente, nós temos um governo que não reconhece e não valoriza o bom profissional. Certo? Então, nós estamos aqui hoje para tomar uma decisão, gente, que essa decisão que ela venha de positivo, que é uma posição que nós vamos começar a tomar um caminho hoje em prol dessa categoria. Certo? Então, eu estou aqui contando com todos os senhores para amanhã estarem atentos sobre essa resposta do Ministério Público e, se ela vier positiva, nós vamos estar aqui dando sequência, buscando um retorno e a manutenção. E, se ela vier, infelizmente, de forma negativa, semana que vem, gente, eu preciso de todos vocês que continuam mobilizando, mas nós vamos na proposta do Ministério Público, que a resposta é deles. Certo? Então, eu quero agradecer aqui, parabenizar, viu, gente, o pessoal aqui de Muriáé, vocês não estão aqui à toa, não, viu? E o Sandro, a turma lá do Vale do Aço, não estão aqui à toa, não. Olha a grandeza disso aqui. E, a partir de amanhã, espero eu, que nós tenhamos uma resposta positiva a respeito dessa DIN. E, se caso ela vier ao contrário, nós vamos mobilizar junto ao Ministério Público. Porque qualidade não precisa mostrar para o Ministério Público que vocês têm. É preciso que o Ministério Público conheça o sistema prisional e valorize, porque ficar sentado numa cadeira giratória com ar-condicionado é muito fácil. O difícil é estar ali combatendo a criminalidade, vendo a realidade do sistema. Então, eu gostaria que o Ministério Público se estabilizasse com essa situação, certo? E desse um favorar para vocês. Isso não é favor, não. Isso é o que vocês merecem. Então, a partir de amanhã, viu, gente, fiquem atentos e, depois de amanhã, nós vamos tomar uma decisão. Então, eu conto com todos vocês e eu acho que amanhã é um dia a dia para todos nós. Então, muito obrigado pela presença e nós vamos estar juntos aí. Falou, gente? Muito bem, Ronan. Só mais uma vez, Ronan, esclarecer, e é bom que todos saibam, alguns aqui, você está falando, tem uns companheiros e companheiras aqui de Muriá, era isso? Tem Ponte Nova, quais cidades? Ipatinga, Caratinga, Ipaba, Coronel Fabriciano, João Molevade, Barão de Cocás, Sabará, Lagoa Santa, Caeté, Iapim, Igarapé, Cataguases, Bicas. Bom, a gente vai registrando aí, porque é importante que fique registrado nas notas taquigráficas a participação de vocês de todas as cidades, obviamente Belo Horizonte não tem nem que deixar registrado porque o pessoal de BH não vir aí é demais, né? E seria muita crueldade, né? O cidadão sai lá de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Ponte Nova, e o de BH não vir, né? Então registra aqui também a turma de BH, né? BH, cadê o pessoal de BH? Bom, ainda bem que vocês estão aí. Ainda bem, e ainda bem que vem número maior. Bom, o que o Ronan está colocando aqui, gente, é aquilo que eu anunciei aqui no início da nossa fala. Nós estamos avisando o governo desde 2015, porque nós estamos acompanhando. Quando nós aprovamos a lei 18.185 de 2009, tinha muitos companheiros aqui, nem sabe, a luta que nós travamos aqui, porque o cidadão do contrato, doutora Miriam, o agente, ele não tinha décimo terceiro, ele não tinha férias, ele não tinha abono, não tinha nada, porque o contrato desse era de seis em seis meses. Não sei se a senhora também lembra desse detalhe. Era de seis em seis meses. Então o diretor da penitência é assim, e não tinha estabilidade nenhuma. E foi durante o governo Aécio Neves que nós conseguimos aprovar 18.185 de 2009. que transformou o contrato para três anos, prorrogado por mais três anos, passou a pagar o abono fardamento, o décimo terceiro, a férias, porque não tinha. E foi uma luta para ter aquele avanço. O diretor da penitenciária chegava, não, estou com raiva de você, vai embora. Fazia uma demissão sumaríssima do agente penitenciário contratado. Com a 18.185 de 2009, nós, inclusive, determinamos, lá no artigo 11 da lei, a abertura de procedimento disciplinar, a ampla defesa do contraditório, há circunstâncias que não haveria necessidade da abertura pelo fim do contrato, pela desistência, que a administração pública não queria renovar o contrato, ou que o contratado não desejaria também, mas em caso de qualquer ato a prática de disciplina, teria que ter a abertura da sindicância com a ampla defesa do contraditório, porque era uma coisa assim horrorosa, a instabilidade de vocês no modelo antes de 89, antes da vigência da 18.185. Nós esperamos, por parte do órgão especial, que compõe os 25 desembargadores, que haja, realmente, o efeito modulação, para que haja uma extensão de três anos, eu até estou formulando aqui, pedi à consultora para redigir aqui o requerimento, para a comissão poder votar, é muito importante que a gente vote, inclusive, até para mostrar para o próprio judiciário que o Poder Legislativo está com o Judiciário nessa decisão, que nós apoiamos do ponto de vista de uma política pública importante para que impacta no Judiciário, impacta no Ministério Público, impacta na Defensoria Pública, impacta na OAB, impacta na Assembleia, impacta em todo o conjunto dos poderes, e órgãos, impacta para todo lado, porque o Dr. Wagner Cavalieri e o Dr. Amir são juízes da execução, eles sabem como é que funciona a execução, a própria juíza do Dr. André da Vale de Tóxicos sentiu na pele o abandono do sistema prisional quando teve que colocar traficante na rua contrário à sua vontade, e eu imagino, deve, para uma magistrada que queria ver o preso cumprir a pena dele ali na forma da lei, ter que soltar, como chefe de família, como uma pessoa inserida no contexto social, vendo a sociedade cobrar por segurança pública, e a gente sabe o estrago que um traficante faz em termos no tecido social, então isso, isso é muito importante que vocês tenham essa noção, mas nós estamos trabalhando nisso há muito tempo, não é de hoje, doutora Miriam, que a gente vem alertando o governo, não, nós estamos, aí a senhora acabou de dizer, não é só a Assembleia, como eu conheço a lei, eu estava aqui na hora que votamos, sabemos por que votamos, e nós conhecemos de perto o sistema prisional, porque tem muito deputado aqui que nunca passou nem na porta da penitenciária, diferentemente desse aqui, eu servi na Polícia Militar há 15 anos, dos quais 6 anos no Batalhão Rotam, e quantas e quantas madrugadas a gente acordava para ir lá na Nelson Hungria, para ir na penitenciária de Neves, na Doutor Ladeira, fazer vistoria, porque não tinha uma estrutura de agente penitenciário naquela época, não tinha, não tinha, aquela fuga, a primeira grande fuga em 88, lá na Nelson Hungria, eu capotei uma viatura Rotam depois de passar a noite inteira patrulhando, depois da fuga de madrugada, nós estendemos o túnel de serviço, então capotamos a viatura, eu cortei o supercílio, o joelho, ali na curva da Vaz das Flores, da Lagoa da Vaz das Flores, ali, por quê? Guarnição extremamente cansada, aquela famosa fuga dos 29 presos, que até então não tinha ocorrido em uma fuga, então a gente conhece o sistema prisional, a gente sabe, sabe o que é o sistema prisional, sabe o que, o companheiro falou que dá insalubridade, a gente sabe o que é tolerar morrinha de preso, vai lá, dá a busca na cela, que você vai entender o que é morrinha de preso, o quanto é insalubre, é indigesto a função de vocês, e o governo brincando com um assunto tão sério, o governo, aí, a OAB chega lá, igual o Hércio Quaresma deu a entrevista, fez um vídeo, busca o preso, para a gente ter o contato com o preso, o direito do preso, não tem agente penitenciário para buscar o preso, não se esperava, o que era para ser feito em 30 minutos no máximo, gastando 3 horas, 4 horas, então vai impactando todo mundo, gente, por isso que nós vamos pedir ao órgão especial para que envide os esforços no sentido de realmente modular a decisão e estender por mais 3 anos, e por que mais 3 anos? Porque falta praticamente um ano desse governo, mais 2 do governo seguinte, que a gente não sabe quem será, se Deus quiser, e Deus há de nos permitir que o governo seja trocado, porque ninguém vai aguentar mais 4 anos do PT aqui em Minas Gerais, ninguém é de ferro, não é possível depois que tirarem São Paulo, Rio Grande do Sul, o Brasil, e nós que vamos ficar com essa carga? Será que nós que vamos ficar penando? Então, seria mais prático mais 2 anos do governo seguinte, para que o governo inclusive dê tempo de fazer concurso, de reorganizar, então é isso que nós estamos esperando. A presidência vai passar a palavra ao doutor Fábio Márcio Peló Silva, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB, Sessão Minas Gerais. Doutor Fábio, o senhor tem a palavra. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Agradeço pelo convite a mim realizado, pelo sargento Rodrigues, deputado estadual. Cumprimento toda a mesa em nome do doutor Wagner Cavalieri, um magistrado exemplar, preocupado com as causas sociais, não só com as causas atinentes à própria função que exerce hoje em dia. Cumprimento todos os agentes sócio-educativos do sistema prisional, contratados e efetivos, para mim, como já foi dito, são agentes, não há diferenciação, por mais que certas pessoas, que inclusive aqui representam ou deveriam representar a sociedade, fomentem a divisão, não há, não deveria haver essa divisão entre vocês, porque um trabalha com o outro e o outro trabalha com o noar, que se falar em divisão. Lamento aqui, inicialmente, a ausência de um representante da Secretaria de Estado de Administração Prisional, o que já era de se esperar, pelo menos de minha parte, e, de outra forma, fico feliz pela presença do doutor Danilo, aqui representando o sócio-educativo. Para mim, um exemplo de profissional que vem tentando trabalhar com as poucas ferramentas que lhes são dispostas, disponíveis na Secretaria. O sistema prisional e o sócio-educativo, ele vem entrando num declínio muito grande de três anos para cá, e isso é visível. Eu falo isso não por falar, não porque eu conheço o sistema de leitura de livros, através de leitura de livros, outras coisas. Eu já visitei de dois anos para cá, fora a minha vida profissional, que hoje está em dez anos na advocacia criminal, já visitei 147 unidades prisionais no Estado de Minas Gerais, fora algumas poucas unidades sócio-educativo. Confesso que estou devendo, doutor Danilo. Estou devendo. Mas 147 unidades prisionais no Estado de Minas Gerais, principalmente no interior, um interior tão sofrido. Para quem acha que a região metropolitana sofre que o sistema prisional da região metropolitana está em decadência é porque não conhece o interior de Minas Gerais, porque não conhece os extremos de Minas Gerais. Aquilo, sim, aquelas unidades, sim, estão em decadência, estão completamente abandonadas. E eu vejo que a causa disso tudo, a causa desse colapso do sistema prisional, desse abandono do sistema prisional, ele se dá em razão da ausência de comunicação. A ausência de comunicação que já começa entre vocês, que já começa entre agentes contratados e agentes concursados, que já começa entre a MASP e o Unimasp. Cadê a MASP? Cadê o representante da MASP aqui hoje? Pois é. Eu gostaria de ver o presidente da MASP aqui conosco hoje para dialogar. Pois é. O Ronan se encontra aqui, eu acho que está lá fora conversando com o pessoal. O Sindasp se encontra representado. Pois é. Mas, então, falta diálogo. Entre os próprios agentes, falta esse diálogo. Falta diálogo entre as instituições que executam o sistema prisional. Falta diálogo na Assembleia. Falta diálogo no governo. Para vocês terem uma ideia, a OAB não é benquista na Secretaria de Estado de Administração Prisional. A OAB construiu, doutora Miriam, que eu cumprimento e venho a conhecê-la nesse momento, em dois anos. Infelizmente, até hoje, nunca consegui contato com Vossa Excelência. A OAB construiu um prédio administrativo na Unidade Abranches, em Ribeirão das Neves, aquele prédio grande que agora está prontinho, lindo, um prédio com oito salas. A OAB construiu. Você sabe por que ele não vai ser inaugurado? E não vai ser inaugurado? Porque o secretário não autorizou que a diretora da unidade fizesse uma homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil pela construção de um prédio. O secretário não autorizou. Por quê? O Fábio Piló não é bem quisto. Por que o Fábio Piló fala o que tem que falar? O Fábio Piló fala que aquela gestão daquela secretaria não presta porque não tem um agente trabalhando, porque é só delegado, só desembargador aposentado, só pessoas que nunca entraram em uma unidade prisional na vida. Não funciona desse jeito. E aí o Fábio Piló fica como mal quisto. Mas me conforta ver magistrados como o doutor Wagner que ligam para o doutor Fábio e falam vem cá para a gente conversar. É isso que está faltando. Diálogo. Nada mais do que diálogo para resolver a situação do nosso sistema prisional e, consequentemente, da sociedade. Um sistema prisional e sócio-educativo, para mim, mais importante ainda, funcionando com agentes, com qualidade de trabalho, sem ter que comer em um corredor de cela, como lá em Extrema, que lá estive e fiz uma doação de micro-ondas, porque eles não tinham micro-ondas, então, se tivermos agentes com condições de trabalho remunerados em um número condizente com a necessidade, com a demanda, se tivermos a mentalidade da socialização do ser humano ou ressocialização, como queiram, tanto do jovem quanto do adulto, que é possível sim, as APACs mostram aí que é possível cair o número de incidência, se tivermos diálogos, diálogo interinstitucional, as coisas vão funcionar, mas da forma que está, cada um caminhando para um lado, cada um se achando suficiente, as coisas não vão funcionar e nós vamos continuar no caos que estamos, no caos social, não é do caos só no ser aprisionado, não, porque isso aqui reflete em tudo, o vagabundo volta vagabundo, ele não volta ser humano, ele vai voltar vagabundo, o agente contratado vai para a rua e detalhe, vocês sabem muito bem que vocês vão arrumar um emprego não, porque vocês sofrem um preconceito tão grande quanto o do preso que sai do centro prisional, já avisando, para quem não sabe vocês vão arrumar um emprego não, fique muito claro isso, vocês vão virar segurança ou vocês vão se matar, desculpa a sinceridade, é o que acontece com vocês, é a mesma coisa que acontece com o preso, ou vai voltar para a droga ou vai se matar e leva alguns juntos, então a gente precisa se unir, eu agradeço aqui ao sargento Rodrigues por tentar proporcionar essa união com esse diálogo interinstitucional, com esse diálogo entre o judiciário, entre a defesoria pública, entre a secretaria de segurança pública aqui no caso, porque a administração prisional, desculpa a sinceridade, não está nem aí para vocês, não está nem aí para vocês, o sindicato, a associação, a sociedade civil, vocês são da sociedade civil, nós somos da sociedade civil, a OAB é um representante da sociedade civil, a OAB não defende de advogado somente, a OAB é um representante da sociedade, por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu já visitei mais de 147 unidades prisionais, por isso que eu trabalho o dia inteiro, por isso que amanhã eu vou estar em Juiz de Fora em uma audiência pública para a criação do Amapak, por isso que eu me dou pela sociedade, deixo de trabalhar muitas vezes, deixo de resolver problemas pessoais. Estou voltando de férias, cheguei ontem às 11 horas da noite, recebi a ligação do Carlos para estar aqui hoje, estou aqui hoje, cansado, mas estou, porque eu acredito que a minha palavra ela venha a somar em alguma coisa para a gente mudar essa situação. Amanhã teremos audiência ao julgamento dos embarques declaratórios, que vão tratar, que tratam da modulação dos efeitos da ação direta de incondicionalidade, acredito que serão julgados de forma positiva, não vou dar certeza porque só Deus e quem está julgando, mas acredito que ela venha de forma positiva. E espero que ela seja no sentido da manutenção dos 6 mil contratados e não somente dos 4 mil, ou seja, que ela abarque também aqueles contratos de oito anos, porque o sistema está parado e final de ano está chegando, vocês sabem muito bem, mais do que eu, que final de ano as coisas já se complicam por si só e com 2 mil, pelo menos, agentes a menos, o caos vai ser instaurado. Com essas palavras, eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Sargento Rodrigues, agradeço a todos os presentes, parabenizo a todos vocês por estarem aqui, muitos de tão distante, muitos de tão distante, e que levem as nossas palavras aos colegas. Muito obrigado, obrigado, Sargento Rodrigues. Nós é que agradecemos, as contribuições do doutor Fábio Piló, e como a pena que o governo não está aqui, bem lembrado aqui, o governo e o MP. O senhor Francisco Cupidovski tem, eu estou me referindo ao sistema prisional e não sócio-educativo, doutor Danilo, a gente sabe. O doutor Francisco Cupidovski tem conduzido a administração prisional como se ele estivesse nos autos do processo, equidistante das partes. A política de segurança pública, ela deve ser debatida, sim, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Uma coisa é o processo. Nós somos operadores do direito, nós somos advogados, nós sabemos bem onde que o juiz deve ficar equidistante ou não. uma coisa é o debate, a necessidade. O juiz deve debater, ele não pode, não, ele precisa debater segurança pública, ele precisa. Então, talvez, o doutor Francisco Cupidovski se sente ainda, não, eu sou desembargador, eu tenho que ficar longe das partes. Não. Como secretário, não. Como secretário, ele precisa fazer o debate. Ele precisa estar aqui conosco. Agora, além de não vir, e não é a primeira vez, não, viu, doutor Danilo, a gente não faz essa cobrança, não é a primeira vez, não. É porque ele não vem aqui. Ele não vem e não manda representante. Raramente vê um representante aqui da secretaria do sistema prisional. Ao passo que está tudo maravilha, né? Ou que a sociedade não precisa ser ouvida, que a Assembleia não precisa ser ouvida, esquece que uma política pública, normalmente, para ser efetivada, ela perpassa também pela Assembleia. Uma aprovação de uma lei impacta numa política pública. não sei o que eu aprendi aqui durante 19 anos, eu esteja equivocado. A própria aprovação do contrato de seis meses para três anos é objeto de uma lei. E nós sabemos aqui. Se vai alocar mais recursos ou não, é o orçamento que passa por aqui. E a definição de uma política pública ou a efetivação de uma política pública, seja em qual setor e qual área do governo, ela tem que passar pelo Legislativo, mas não quer fazer o debate. Esse distanciamento não ajuda, viu, doutor Fábio? Não ajuda a buscar a solução. Porque nós que estamos ocupando os cargos e juízes, promotores, embargadores, secretários, defensores, nós temos que ter essa consciência de tentar buscar a melhor solução para o cidadão, para o poder público, consequentemente, para o cidadão. A presidência passa a palavra ao doutor Romulo Luiz Veloso de Carvalho, defensor público. Estou deixando a senhora, viu, doutora Miriam, e o doutor Wagner Cavalieri por último, porque o judiciário tem a palavra final. Então, se é a palavra final, então, dentro do devido processo legal, vocês vão continuar com a palavra final aqui na comissão. Doutor Romulo Luiz, o senhor tem a palavra. Primeiro, bom dia a todos e a todos. Parabenizar na pessoa do presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues, por essa audiência pública. A Defensoria Pública, ela tem oportunidade algumas vezes de convocar a audiência pública e chegar aqui no amanhã desse e ver o tamanho da audiência que o deputado conseguiu organizar. A importância do tema e está todo mundo numa manhã chuvosa aqui em Belo Horizonte, atento, eu estou vendo a concentração de todos vocês em cada uma das falas, é interessante quando a sociedade e os interessados num tema desse sentam para discutir e a gente tem certeza de que está tendo uma maneira muito produtiva de trabalho aqui. Então, essa primeira menção é de elogio, eu vou fazer uma fala rápida, só queria pontuar algumas questões sobre esse assunto. A gente está discutindo aqui o pano de fundo desse debate é a vida. E o Estado, ele existe para garantir a vida em última questão. é a vida dos agentes, é a vida também daquele que está lá recluso e a vida da sociedade que, dependendo da decisão que se tomar, ela vai ser afetada diretamente. Porque aqueles que saem vão ter a vida prejudicada e dificilmente vão, como bem colocou aqui o colega da OAB, doutor Fábio, que me antecedeu, porque tem uma dificuldade clara de reinserção do mercado de trabalho, aqueles que ficam, por outro lado, vão ter uma sobrecarga de trabalho que eles não têm capacidade de absorver, porque a gente não está falando da demissão de alguns membros do sistema, a gente está falando da demissão de milhares de membros de um sistema que já trabalha com contingenciamento de membros, já trabalha com menos do que necessita. E você vai mandar embora milhares de servidores é simplesmente inoperante. A gente está discutindo aqui, chovendo molhado, todo mundo já colocou isso, a gente não precisa mais ficar repetindo a estatística. A gente precisa de política pública, a gente precisa de ação para transformar. que o sistema não suporta o déficit que se avizinha é inquestionável. E as instituições têm que permanecer atentas e, por isso, eu cumprimento todas as instituições que aqui se fizeram presentes, porque, como servidores públicos, todos nós temos que vir aqui e prestar e dar a cara ao público e prestar conta daquilo que a gente faz dentro dos nossos gabinetes, dentro do nosso trabalho e no dia a dia também de visita ao sistema. Apesar de deslocado para a administração, eu sou defensor público de execução penal. Não sei se tem alguém de Betim aí. a gente trabalha no Seresco de Betim durante dois anos e conheço bem a realidade e a importância do trabalho silencioso que vocês fazem, de manter o sistema e também a questão das audiências, como é que, sem vocês, o sistema não funciona. É talvez a principal parte. A doutora Emília, em trabalho de execução penal, pode atestar isso também. Como a audiência não acontece, como o nosso trabalho vai ser dez vezes mais prejudicado se vocês não estiverem condições de fazer o trabalho de vocês. Porque o preso vai se apresentar às vezes sem almoço, aí a gente não consegue fazer audiência, ou ele vai estar com os direitos vencidos, isso vai gerar uma tensão carcerária absurda, porque as visitas, às vezes, elas não conseguem ser realizadas de uma forma como elas deveriam ser feitas, então isso tudo vai despontar lá no final, na audiência, ou seja, o trabalho, a engrenagem, ela vai acumulando problemas. Então é disso tudo que a gente está falando aqui, não é só da demissão, é da própria viabilidade da manutenção do sistema. Por baixo da Defensoria Pública, a gente cogitou uma intervenção como a Micoscuri na ação que vai ser pautada para amanhã, só que por uma questão processual, que a ação já estaria julgada, e já com pedido de pauta, a gente não consegue fazer uma intervenção processual, mas a nossa posição é também pela dilação de prazo, e já manifestada em reuniões do grupamento de crise carcerária, que a gente tem participado, a gente tem tentado fazer o convencimento dos órgãos, dos desembargadores também, com recomendações ao governo do Estado para que se empenhe na prorrogação desses contratos, por uma absoluta preocupação com a segurança, tanto de vocês quanto dos reclusos e da sociedade. A viabilidade dessa demissão, como ela se avizinharia, se a decisão não sofresse essa modulação, é absolutamente impensável. Então, o que eu trago aqui para vocês é que a Defensoria Pública tem feito recomendações para essa prorrogação e a gente tem participado das discussões pela modulação dos efeitos também. Então, a minha fala era rápida e a gente vai permanecer atento, demandando os órgãos competentes para garantir que nenhuma medida abrupta e que seja prejudicial e nocivo aos interesses da sociedade mineira seja tomada assim de supetão e pegue todos de surpresa. Então, eu faço coro aqui aos colegas que nutram esperanças que amanhã a gente tenha uma decisão positiva e que a gente possa voltar a debater esse assunto com calma e com a seriedade e com a tranquilidade que ele merece. É só essas palavras que eu queria trazer. Um bom dia a todos e parabenizo aqui a presença e o comparecimento de vocês que são fundamentais para mostrar a força e talvez esse seja um dos assuntos mais importantes que o Estado de Minas Gerais discute. Eu desconheço um assunto tão relevante para a segurança pública do Estado de Minas Gerais que esse hoje. Então, a presença de vocês aqui hoje não é só no interesse de vocês e do sistema, é no interesse de toda a sociedade mineira. Então, parabéns a todo mundo que saiu de sua casa e está aqui hoje nessa manhã chuvosa cerrando fileiras com a gente por conseguir esse entendimento e fazer esse convencimento de quem tem a caneta para decidir. Então, bom dia a todos. Obrigado pela atenção dispensada. Agradecemos o doutor Romulo Luiz Veloso de Carvalho e passamos a palavra ao doutor Danilo Emanuel de Oliveira Santos de Tremínio Salas. Antes de passar a palavra ao doutor Danilo, só lembrando aqui, doutor Danilo, que houve, não sei se o senhor estava atento, mas as manifestações dos sindicatos, há a cobrança aqui de equipamentos, EPI, há a cobrança de viaturas, há uma série de cobranças do ponto de vista logístico, há a cobrança do ponto de vista efetivo. A gente sabe que o senhor tem se esforçado muito. O senhor sabe que eu sou um crítico ferrenho do governo, mas eu não deixo de ter a sinceridade para com as pessoas que realmente trabalham e se esforçam. A gente sabe do esforço do senhor, sabe do empenho, da sinceridade, da transparência que o senhor tem tratado essa questão que o senhor, a parça que o senhor está à frente. Mas é bom que o senhor esteja atento a esses detalhes. Os agentes sócio-educativos estão pedindo socorro também. é preciso que haja por parte da subsecretaria de atendimento sócio-educativo a acompanhar essas demandas. O governo precisa parar de fechar os olhos e tapar os ouvidos para problemas que são latentes e constantes. O problema a gente encara ele de frente, a gente não esconde ele. até o problema esconde, não vão maquiar o problema. Acho que enfrentar o problema é a melhor forma da gente ir, até porque as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, vão ver que nós conhecemos o problema. Então, eu sei que o senhor não pode responder pelo sistema prisional, seria pedir muito, mas a gente pede essa atenção especial mais uma vez do senhor. O senhor tem a palavra. bom dia a todos. Com grande satisfação que eu venho a esta casa mais uma vez e, de uma certa forma, um momento de alegria, porque completo a frente da subsecretaria agora, dia 25, um ano de gestão desde que cheguei e tomei posse. E, assim, vou dizer aos senhores e senhoras, o trabalho não tem sido muito fácil, não. mas a missão que nos é dada a gente tenta cumprir da melhor forma possível. Então, eu vou só agradecer rapidamente aos colegas do sindicato, ao qual eu vou atribuir o agradecimento aos colegas do sistema prisional. Eu sei que eu não posso falar pelo sistema prisional, mas o que eu falar sobre o sistema socioeducativo que possa iluminar as cabeças da outra secretaria de alguma forma e a gente está sempre à disposição para conversar. e não falando contra ninguém, nós também temos uma certa dificuldade em conversar com o sistema prisional, às vezes. Em relação à questão do judiciário, o doutor Wagner Cavalieri está aqui presente, a doutora Lívia, Miriam, que está aqui de Ribeirão das Neves, nós temos, assim, uma grande satisfação de participar do GMF, muitas vezes, algumas participações, de estar no comitê interinstitucional do Tribunal de Justiça. Então, o socioeducativo nunca teve um espaço tão fundamental no tratamento com o judiciário. Então, eu queria agradecer muito, porque os nossos agentes, muitos, quando nos procuravam, nos procuravam com uma ânsia, uma necessidade de serem reconhecidos, de serem respeitados, de não serem desrespeitados em fiscalizações, muitas vezes, por pessoas e não por órgãos, pessoas que, muitas vezes, não sabem exercer seu poder, entravam nas nossas unidades, colocavam o dedo na cara do nosso agente, diziam que ele não fazia certo, do nosso técnico, e, com essa interação, o judiciário contribuiu muito, principalmente, com a delicadeza de, muitas vezes, uma decisão judicial ser consultada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi mesmo na nossa gestão, na do doutor Sérgio Barbosa e Menezes, e aqui a gente tem sempre diálogo, sempre uma forma de procurar resolver os problemas. Queria agradecer também à Defensoria Pública, na presença do colega, nós temos um projeto conjunto, participamos, inclusive, da inauguração do curso de capacitação à distância da Defensoria, e muito me comoveu que, ao finalizar o grupo de trabalho do governador, a Defensoria Pública criou uma comissão, agora, relacionada à infância e juventude, e priorizou que os próximos defensores públicos, pelo que eu entendi, quando formarem as suas turmas, serão direcionados para a questão da infância e juventude. Ou seja, o próximo concurso, a Defensoria Pública está priorizando o sócio-educativo e a infância. Isso é inédito, não é, doutor? É uma consideração inédita, porque nós acreditamos que a garantia da infância e juventude passa por servidores qualificados, servidores satisfeitos com aquilo que fazem, por Judiciário forte, Ministério Público forte, Defensoria Pública forte, entre outros, participação, sociedade civil. Agradecer também ao doutor Fábio Peló, pelo carinho que teve ao AB por nos receber em sua casa no final de outubro, acho que é final de outubro, e a criação do grupo de monitoramento e controle do sócio-educativo dentro da comissão. Fomos criticados, não é, doutor Fábio? Porque uma comissão carcerária não podia falar sobre o sócio-educativo. Deve falar para que isso possa ser embrião de uma comissão do sócio-educativo futuramente, porque os direitos humanos, eles transvergem, são amplos e tudo. em relação às questões que me foram colocadas, nesse um ano de gestão, nós tivemos vários desafios. Questão de logística. Ao final do ano, nós estamos terminando a licitação. É a primeira vez que equipamentos médicos, ou seja, luvas, questões relacionadas à proteção dos agentes, será comprada. Nós vamos gastar quase um milhão de reais nisso. Então, não tenho que escutar mais de agentes de sócio-educativo e me dizer que comprou luva, que comprou alguns equipamentos de segurança higiênica, porque nós não compramos. Em relação à logística, nós temos uma previsão de uma emenda para quase 30 veículos, emenda extraordinária para esse ano. A minha frota é mais ou menos 120. Nós vamos conseguir talvez esses 30. Nós já pedimos a suplementação de um edital que a CEPLA publicou de aluguel de mais 30. e a gente espera no ano que vem comprar mais 60 de pedidos que a Secretaria de Segurança Pública não faz direcionada a deputados especificamente. Nós queremos que todos entrem nas nossas instalações e a porta está aberta, é lógico, dentro da questão da segurança, para que possam ajudar a vida, como o nosso querido defensor falou. Nós aqui manifestamos a favor do servidor. o servidor neste ano, além dessas questões logísticas que foram colocadas, e nas outras audiências, eu digo das inaugurações, das questões todas, recebe o apoio o tempo todo da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os dois, o sindicato que está aqui presente e outros colegas, porque a maioria aqui já me viu, e isso é muito triste dizer, porque me viu, conseguiu falar comigo e disse aos outros, eu nunca consegui falar, imaginava falar com um subsecretário ou um secretário. E conseguem quando puderem, quando quiserem. Todas as pautas que o sindicato encaminhou, como o uniforme, que já está a portaria sendo publicada, foi aprovada, algumas questões já estão sendo quase publicadas. como questão de carteira funcional, nós promovemos. Questões de garantias, tanto por efetivos quanto os contratados, nós promovemos. Por quê? Porque, quando eu entrei, eu tive que escutar que agente sócio-educativo não era um cargo que exigia responsabilidade. Eu tive que escutar que agente sócio-educativo não tinha condições de exercer chefias. E hoje, no sistema sócio-educativo, grande parte das chefias agora são agentes sócio-educativos e técnicos. Nós hoje temos a condição de mostrar aos senhores, principalmente, que é necessário assumir responsabilidades. São necessárias ações e coragem para, muitas vezes, enfrentar ataques públicos, muitas vezes, enfrentar mentiras que, muitas vezes, colocam vocês em condição de subcargo. e isso a Secretaria de Estado de Segurança Pública não vai admitir nunca, pelo menos, na nossa gestão. A nossa gestão é humanizada. Há um ano atrás, nós estivemos aqui e dissemos não somos a favor da demissão. queremos uma substituição no mínimo humanizada, a promoção de concurso público e nossas promessas não são promessas. O pedido de 2.300 vagas de concurso público foi partido de nós. A forma como poderiam ser modulados os efeitos, nós trabalhamos em conjunto com o governo. Se depender da Secretaria de Estado de Segurança Pública, como vai começar amanhã, todos estão convidados a ver, a primeira capacitação em defesa pessoal e não é defesa, porque, se falar defesa, vamos dizer que existe violência. Não existe violência no sistema. Nossos profissionais são qualificados. Aqueles que são violentos, nós colocamos na rua. Aqueles que não exercem sua função, que não querem trabalhar, nós mandamos para correições. Agora, aqueles que trabalham, aqueles como vocês vêm aqui participar, inclusive autorizados, porque me foi perguntado, deputado, pode autorizar ir na Assembleia? Eu disse, pode. Mas ninguém nunca autorizou. Eu falei assim, não, mas aqui a democracia é mais importante, porque vocês virem aqui, não quer dizer que eu esteja com receio, com medo de ser transparente. Na verdade, a maior arma que nós temos hoje na Secretaria de Estado de Segurança Pública, e vou colocar arma entre aspas antes que alguém venha questionar, é transparência, austeridade, tudo é público. Qualquer um de vocês que me solicitar qualquer coisa, eu vou responder. Está aqui o nosso colega, não é, Hudson? conversa comigo sempre, com muito carinho, sempre recebo manifestações de apreço, não por mim, não pela minha pessoa. Minha obrigação aqui é temporária, não sou dono da minha cadeira, como diz o secretário, a cadeira do governador. A minha missão aqui é fazer o melhor possível e agradecer sempre pela oportunidade, é claro, para que vocês tenham aquilo que vocês merecem, sem interesses pessoais. um interesse coletivo que funcione em favor da infância, um interesse coletivo que funcione em favor da articulação, para que a gente possa sentar e debater. Concordo que a semelha legislativa é o espaço adequado. concordo que aquilo que se é dito aqui é a representação do povo. Dentro desse questionamento, o que eu posso dizer do que foi apresentado em 2015, é que nós estamos elevando realmente o número de vagas, semiliberdade, internação, talvez não nessa totalidade, que as obras de passo estão para serem inauguradas. E é o que eu quero dizer, o sistema não vai ser privatizado, não. Aqueles que fomentam o medo, que fomentam a tristeza, é porque um dia quiseram que vocês, agentes sócio-educativos, não tivessem fala, não tivessem voz, e hoje vocês têm. Como diz o sargento Rodrigo, desculpe, deputado, fala sargento, fala Rodrigo, a voz do povo se manifesta para os seus gestores também. E os gestores têm que ter responsabilidade. Nós temos, enquanto Secretaria de Estado de Segurança Pública, nós temos responsabilidade como vocês para orientar, para trazer à luz as sombras que muitas vezes não existem. Então, só para finalizar, não quero me estender, em relação aos questionamentos da modulação que vai ser feita amanhã, nós temos certeza e quase muita esperança e fé que o tribunal vai fazer a modulação. Se é dois anos ou três, eu não sei. A nossa missão era pedir o concurso público, e a COF está esperando o relatório de força de trabalho que está sendo finalizado agora no dia 31, para que possa abrir o concurso. Também vai ser observado a questão do segundo grau, justamente para poder acolher aqueles que querem fazer o concurso. Isso faz com que todos possam ter oportunidade. Em relação à congestão que eu estava falando, a congestão não é privatização, é apenas uma possibilidade que nós temos. Em compensação, nós temos lá um grupo de pronta intervenção de efetivos, foi aberta a digital. todo mundo que quiser participar do sistema socioeducativo deveria estar presente aqui. Quem não está perde o trem da história, quem não está não quer, muitas vezes, fazer o que o doutor Fábio falou, ter atenção e acolhimento. Então, nessa condição, nós estamos aqui para, com muito respeito, à disposição para responder as perguntas e, principalmente, haver equilíbrio no trabalho que a gente está fazendo. Finalmente, eu queria dizer a vocês que nós temos muita esperança, principalmente na questão infracional, por um motivo. Nossos adolescentes, e eu ouvi na entrega de um colega do cidadão honorário, eu estava conversando ali e saiu a seguinte fala, nós temos uma alienação parental, para quem não sabe, quando os filhos não são possíveis a convivência com pais ou mães, principalmente os pais, mas também nós temos uma alienação socioeducativa, porque o preconceito que vocês receberam, ou que vão receber por serem agentes socioeducativos, a gente tem diminuído, com outras forças, com outros atores, as pessoas não olham mais para os agentes socioeducativos, para a roupa verde, que todo mundo fala, o verdinho está passando, não, uniforme novo, se Deus quiser, nós vamos nos promover, já olham com outro sentido, de educadores. Eu também sou professor e quero ser identificado muitas vezes como professor. Espero que vocês sejam professores, que vocês levem essas mensagens a todas as unidades, eu acompanho todas. Sei do nosso déficit, sei da necessidade que vocês têm, mas sei também que vocês não estão sozinhos. Contem sempre conosco, muito obrigado, a minha fala hoje é breve, mas eu espero que vocês tenham sempre conosco um carinho especial. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao doutor Danilo Emanuel, vamos passar a palavra agora. Eu já tenho alguns inscritos aqui também, meu gente, daqui a pouco nós vamos abrir, tá? Vamos ficar tranquilo. Estamos já também buscando aqui, Ronan, acho que tem um cidadão, um agente penitenciário, que fomentou a discórdia e tentou dizer que a Assembleia estava enganando, que o Ronan, que o deputado Sargento Rodrigues estava enganando, mandando as redes sociais aí de vocês mesmos, falando essa audiência. Pessoal de quem? Do deputado Cabo Júlio? É, eu já já estou sabendo que é uma pessoa ligada ao deputado Cabo Júlio. E a gente fica assim, pressionado, né? Era contratado e foi efetivado o concurso de 2013. É. Então, o cidadão, eu já pedi aqui a assessoria, está buscando o print lá, a impressão, mandando mensagens nas redes sociais dizendo que o Ronan e o deputado Sargento Rodrigues estavam enganando. Olha, a pauta da Assembleia é pública. Qualquer um acessa e sabe o que está sendo discutido. E a discussão que nós estamos fazendo aqui e por que que ela está convergindo, doutora Milho, doutor Wagner Cavalieri e os demais aqui representando da OAB, da Defensoria Pública, o próprio doutor Danilo. Por que que ela está convergindo nessa questão do assunto principal? Porque para a execução criminal ocorrer minimamente a contento, nós precisamos dos agentes e com uma uma decisão, com uma guilhotina que está sob o pescoço deles, como falar que vai fazer essa execução, que é uma parte importantíssima da execução criminal, que são os agentes, eu diria que assim como o oficial de justiça é o longa-manos do juiz no cotidiano, longa-manos do juiz da execução são os agentes, a senhora concorda, doutora Miriam? São os agentes, porque eles é que vão fazer essa execução criminal e a execução do ECA também acontecer. bombardeou as redes dos grupos do WhatsApp dos agentes penitenciários e sós educativos para não vir na audiência. Vocês estão vendo aqui a clareza da audiência, a objetividade da audiência, nós temos aqui assuntos importantes sendo tratados, como as ameaças, como as condições de trabalho, como equipamentos, como a ausência do governo em termos de política pública efetiva, recursos que estão sendo debatidos aqui. Estão vendo a OAB se posicionar favoravelmente, estão vendo aqui a defensoria posicionar, o deputado não precisa nem falar, porque nós já estamos nessa luta de vocês há tanto tempo, eu não prego divisão entre agente penitenciário e contratado, até porque o Estado, quando ele renova o contrato por cinco, por dez, por quinze, vinte anos, ele tem que ser responsabilizado, porque se o contrato era excepcional temporário, conforme prevê lá o artigo 37 da Constituição da República, e ele perdurou por vinte anos, não foi por vontade única do agente, foi por vontade também expressa e necessidade do poder público, então o poder público tem que ser chamado a responsabilidade, eu estou falando do poder executivo, e agora fica aí a Assembleia tentando buscar uma solução para o executivo, a OAB clamando, a defensoria clamando, e o judiciário lá com a batata quente na mão, e nós temos um cidadão com agente penitenciário que até ainda ontem era contratado, tentando desanimar os companheiros a participar da audiência pública, eu não sei ainda o nome completo, eu quero o nome completo, Humberto Eustáquio de Souza, ele se faz presente aqui? Ele se faz presente? Não? Me dá o áudio? Me dá o áudio? Bom, agora que surgiu o áudio aqui, ele está falando o nome até do juiz aqui, então bora ver aqui o áudio. É bom que a doutora Miri está aqui, o doutor Wagner Cavalieri, que são dois juízes respeitados, honrados, né? E bora ver se é cidadão, fala para o juiz também, porque quem sou eu? Eu estou deputado há 19 anos, mas eu não ouso falar. De vez em quando chegam os pedidos lá, doutora Miri, doutor Wagner, pedindo para mim interferir lá no judiciário, numa decisão judicial. Eu falei, olha, eu não seria tolo nem atrevido de fazer qualquer pedido junto ao judiciário para intervir numa decisão judicial, porque eu não seria burro o suficiente, até porque seria mal interpretado, receberia uma resposta ríspida, porque obviamente teria que receber para interferir. Mas agora tem gente aqui falando até em nome do juiz. Eu não sei como é que eu vou executar aqui, Juarez. Ah, está aqui. Vamos ver aqui, é bom ver pedir agora. Ih, fechou aqui. É seu? Vou pedir agora encarecidamente que o nosso serviço de som nos ajude. Eu conversei com o Wagner Cavalieri, ele chegou aí cedo aí, eu estava aí na porta dessa audiência aí, perguntei para ele se ia tratar do assunto dos contratos, ele falou que não, era o assunto do ECA, é ECA e um outro assunto aí. E tem nada a ver com o contrato, tem nada a ver com o contrato. Outra areiada, outra areiada, mas se eu ficar se enganado, beleza. Com certeza, daí vai sair mais uma areiada do Sargento Rodrigues falando para vocês voltar na próxima terça. E os caras, coitados do interior aí, aparentando essa chuva, asfalto molhado, correndo risco de sofrer algum acidente, com pista molhada, o carro aquaplanar. Vocês têm que parar com isso, gente, chega. E aí, eu e o Fábio Jones fomos lá na base de governo já e confirmaram, não tem nada para votar não, não vão votar isso aí não. E vai ter concurso público, então estudem, estudem. Para o quê? Peguem a portila e vai estudar, gente. Depois que o edital chegar e pegar de surpresa, aí ele vai estar preparado de novo. Então vai estudar, Ed, seu, Barroso, vai estudar, a gente não tomar os seus, a gente quer o bem, quer ver vocês efetivos. Se Deus quiser, vocês vão passar e nunca mais vocês vão ficar precisando de favor nessa assembleia aí. Olha aí, você vê, vocês tudo aí, se tivesse de aprovar, isso aí já teria aprovado há muito tempo, meu amigo. Viu? Fica caindo nessas areadas do sargento, não, sargento Boa, eu, Barroso. Fui aí pessoalmente para me ver a situação. Mas, se vocês querem seguir isso aí, vamos ver até onde vocês vão conseguir tomar esse banho de areada fina. Bom, repete para mim o nome completo desse agente. Humberto Eustáquio de Souza. Só um minutinho, gente. Lotado a penitenciária Nelson Gria. Eu pediria à consultoria, à nossa consultora, que elaborasse um requerimento considerando a gravidade das falas do agente penitenciário, inclusive aqui, envolvendo o nome do nosso honroso e querido magistrado doutor Wagner Cavalieri, que vai ter a palavra daqui a pouco, para que ele possa ser convocado aqui à Comissão de Segurança Pública e esclarecer. Queria deixar claro que tanto a doutora Miriam, doutor Wagner e todos que foram aqui convidados à audiência pública, isso está na internet da Assembleia. Todos sabem o objetivo é que debateram o cumprimento da Lei de Execução Penal e do Estatuto da Criança e Adolescente, considerando as ameaças e as condições de trabalho dos agentes penitenciários e sofisticativos no cumprimento de sua missão constitucional. Requerimento aprovado por mim e por o deputado João Leite. Ninguém aqui vendeu, queria votar nada aqui de projeto de lei. O projeto de lei, a emenda que nós, a pedido dos próprios agentes contratados, agentes penitenciários e sofisticativos foi apresentada, nós escolhemos assinatura de mais de 50 parlamentares, doutor Wagner, no PL 4141 de iniciativa do governo, exatamente para a Assembleia exercer a pressão política no governo para que o governo pudesse mexer, que até então estava parado. A Assembleia tem 3 meses e 20 dias que não vota absolutamente nenhum projeto de lei e nós estamos obstruindo a pauta, obstruindo tanto o plenário quanto a CCJ. Quem está aqui diretamente, constantemente que está, acompanhando, os trabalhos da Assembleia. Eu queria dizer lamentável você ter um agente penitenciário com linguajar desse nível a serviço não sei de quem, porque se ele está a serviço, está aqui, vou ler na íntegra, agentes contratados serem enganados de novo, mais uma vez os agentes penitenciários estão sendo enganados com falsas notícias e sendo usados politicamente por deputados que fazem oposição radical ao governo. Estão noticiando pelas redes sociais que dia 21 do 11, às 9h30, a LMG votará em segundo turno o PL 4148 que traz os contratos. Aqui, eu estou lendo a mensagem dele que está aqui no grupo do companheiro que eu pedi para imprimir. Um, o que vai acontecer é mais uma audiência para discutir a LEP e o ECA. Dois, nessas audiências o deputado Sérgio Nourinho fica o tempo todo xingando o governador e fechando cada dia mais as portas para uma solução. Três, a pauta da LMG está travada por vários vetos e projetos sem urgência constitucional. Quatro, a oposição está obstruindo a pauta do plenário. Cinco, não há pautado não há pautado na LMG nenhum projeto sobre contratos. Se duvida, consulte o site da LMG. Enganados de novo, serão enganados mais uma vez. Dia 21 não tem votação de projeto nenhum. Muitos vão entender depois porque boato, porque bate na teca de pedir concurso. Já temos a informação de governo, mas o Ronan e Virtuoso e companhia não falam a verdade. Dia 21 não tem votação do PL 4148. Estão usando os contratados para bater no governo apenas isso. dá ibope para o sargento Rodrigues, palanque eleitoral e ele precisa de plateia. Quem vier do interior gastará tempo e dinheiro à toa. Agora é com vocês. Estão mentindo para vocês. Essa mensagem veio da base de governo. O nome desse agente é Humberto. Eu queria que a consultora pudesse anexar essas duas mensagens o agente penitenciário que nos passou está aqui e ele está se identificando. Aliás, todos aqui se manifestaram, não é só um. E vocês estão vendo a clareza do assunto. O objeto da pauta é esse, mas qual foi a preocupação aqui da OAB? Qual foi a preocupação aqui da Defensoria Pública? Qual foi a preocupação do próprio doutor Danilo, que representa aqui a subsecretaria de medidas socioeducativas? Qual foi a preocupação? Quantas manifestações o doutor Wagner Cavalieri já fez publicamente em defesa dos contratados? Quantas? Inúmeras, inclusive com informações trocadas com este deputado. Sempre de forma séria, responsável, mas como juiz da execução criminal preocupados com a execução criminal. E por consequência preocupado com o quê? Com os agentes penitenciários contratados. Porque eu acabei de perguntar para ele aqui, doutor Wagner, como é que está o Seresp de contagem? Nós estivemos lá visitando em 2015, o deputado está pior. Ele sabe, porque ele está acompanhando, a doutora Miriam acompanha de perto, o doutor Luiz Carlos acompanha de perto, sabe como é que é a vida lá, sabe como é que é o cárcere. E aí você tem um cidadão de nome Humberto Eustáquio de Souza, lotado à penitenciária Nelson Gria, fazendo papel de quê? Um papel de querer desestimular vocês a comparecer? Alguém aqui viu alguma coisa não ser transparente aqui hoje, gente? Alguém aqui viu algum, eu vou falar numa linguagem agora, uma sintonia mais fina com vocês, algum areia, algum graveto? Não, aqui não, aqui nós tratamos o assunto com absoluta seriedade, até porque não é delfeitio desse parlamentar. estou aqui há 19 anos exercendo o quinto mandato. Diferentemente da maioria e de uma, aliás, de uma boa parcela da classe política, doutora Miriam, esse deputado aqui nunca teve financiamento de campanha. Esse deputado aqui é um homem sério, honrado, e que em 19 anos de mandato nunca faltou uma sessão ordinária desta casa. Eu não preciso correr de jornalista, eu não preciso esconder, eu não tenho ficha criminal, não, eu tenho currículo. São 48 leis aprovadas, quatro emendas à Constituição, inclusive o fim do voto secreto eu só levei 12 anos para aprovar, que é a emenda constitucional 91. Proposta de emenda constitucional para descontar o salário do deputado que não comparece à sessão ordinária que é obrigatório é de minha iniciativa. Então, meu pensamento é muito diferente. Eu não cheguei aqui para tratar a coisa pública como se ela fosse, como se ela deveria ser tratada pela maioria com falta de zelo. Eu nunca estive envolvido em máfia de sanguessuga, nunca. eu não tenho condenações por improbidade administrativa e não tenho condenações por formação de quadrilha. Não. Esse parlamentar, não. Esse parlamentar aqui tem uma ficha limpa. Esse parlamentar aqui tem coragem. E o que eu falo do executivo aqui, acabei de ler aqui agora a mensagem. Acabei de ler aqui, o CNJ, o STJ acabou de pautar aqui um dos processos contra o governador Fernando Pimentel. Sou eu que o acuso? Não. Polícia Federal e Ministério Público Federal. Ontem, Luiz Fux, o ministro, acabou de determinar a abertura de inquérito contra o governador. Eu não preciso falar mal do governo porque esse governo é muito incompetente. Agora, oposição, é... Graças a Deus que vocês, eleitores, me conduziram para a oposição. graças a Deus, porque eu não teria coragem, coragem de dizer que sou da base de um governador que foi chamado, foi chamado e está denunciado por ser chefe de organização criminosa. Eu não teria coragem de falar que sou da base, não. Então, eu tenho muita tranquilidade. Agora, esse cidadão que fica aí espalhando falsas notícias, boatos, não é? nós vamos submeter o requerimento. E vamos ver qual deputado da comissão vai votar favorável contra, não é? Vamos ver. Porque esse moço ataca o judiciário e ataca o parlamento. Vamos ver. Porque, no mínimo, é deselegante ele tratar as falas do nosso honrado doutor Cavalieri da forma que ele tratou. As pessoas têm que ter um pouco mais de seriedade, mais respeito às pessoas, independente se elas estão investidas em cargo público ou não. Tem que ter mais respeito. Rede social não é para fazer brincadeira, não. Eu fui atacado semana passada, doutor Vagner, dizendo que eu tinha é... Nepotismo cruzado, doutora Miriam. Eu e o deputado subtenente Gonzaga que fez uma dobradinha comigo, é deputado federal. Fui atacado. Ontem eu protocolei a ação porque identifiquei. Os ataques estão vindo do comando-geral da Polícia Militar porque eu tenho cobrado eles aqui diuturnamente como ferrinho de dentista. Identifiquei. O primeiro ataque surgiu na postagem de um grupo chamado Motoristas PMG partiu do motorista do comandante-geral da Polícia Militar. Motorista do comandante-geral da Polícia Militar. Pegaram o cidadão e falou assim, pegou a brasa, pegou a mão dele e falou assim, pega a brasa e põe lá. A ação já está protocolada, a ação criminal. Ontem. A ação já está protocolada. Comigo não tem esse negócio. E foi esse deputado mesmo aqui, doutor Wagner Cavalieri, que ganhou a ação contra um outro deputado aqui dessa casa por ter me ofendido moralmente, caluniado, difamado, e o início do processo correu em 2010 e findou em 2016, e eu fui indenizado em 45 mil reais por Dano Moraes. E é esse tipo de joguinho. Acha que o judiciário vai passar a mão na cabeça? Vai não. O juiz sabe o que é calúnia, difamação e qual o alcance dos estragos em redes sociais. Com esse cidadão nós vamos aportar o requerimento. Se os deputados da base de governo não aprovar com a vocação dele, nós vamos para o judiciário. Nós vamos para o judiciário. Que ele esclareça, que ele esclareça a postagem dele. Rede social não é lugar difamar juízo, não é lugar difamar deputado, servidor público, ou quem quer que seja, qualquer cidadão. A não ser que, doutora Miriam, que retiraram da Constituição da República a cláusula Petra, que nenhuma lesão ameaça, deixará de ser apreciada pelas mãos do Poder Judiciário. Chama princípio da inafastabilidade. E como advogado eu aprendi a manejar alguns dispositivos, que a lei nos faculta. Mas fiquem tranquilos, essas coisas não me abalam, não. Eu só queria ter essa fala para esclarecer e deixar toda a plenária aqui, Ronan, esclarecida, absolutamente ciente do que está acontecendo e que as providências serão tomadas. Aí, chama quem pegou a mão do cidadão e pegou a brasa e manda ele responder judicialmente no lugar. Manda. Não vai. O que vai responder é quem fez a bobagem. Não é? Então, responde judicialmente. Me desculpe aí o desabafo, doutor Amílio, doutor Wagner, mas tem hora que é preciso, diante da dimensão que essas coisas vão tomando. Não é à toa que eu citei aqui agora esse caso e citei o caso do sargento. Infelizmente, nós temos uma política, uma polícia a nível de comando geral com viés ideológico partidário, servindo ao governo aqui em Minas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Presidência Flávia. Pode deixar. A presidência passa a palavra à doutora Miriam Vaz Chagas, juízo de direito da vara de execução penal da comarca de Ribeirão da Arzema. Doutora, a senhora tem a palavra. Fique à vontade. Uma boa tarde a todos. Agora, boa tarde, não é? É com muita satisfação que eu venho participar dessa audiência pública. Cumprimento o deputado sargento Rodrigues na pessoa dele e cumprimento todos vocês, agentes penitenciários que estão aqui irmanados hoje em busca do cumprimento daquilo que nós todos, tanto vocês como o Poder Judiciário também busca, que é o cumprimento de melhores condições de trabalho por parte do Estado em relação a vocês. Tanto eu quanto o colega Wagner Cavalieri, nós temos acompanhado os percalços pelos quais vocês vêm passando no cumprimento do dever. e não é fácil, é uma luta que é de vocês, mas também é nossa, porque o trabalho de vocês sempre vem a refletir no nosso. Eu não vou me estender demais aqui nos pontos que eu gostaria de trazer, mas tem dois que são nevrálgicos neste momento e o primeiro deles é justamente a questão dos contratados. Eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento de que o Poder Judiciário conta com um grupo de monitoração e fiscalização do sistema carcerário, do qual o colega Wagner Cavalieri é o nosso líder, é o nosso condutor hoje, e nós estamos atentos sim a essa questão. Tanto que, saibam vocês, uma reunião a este respeito, contando com a participação de membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, tratou especificamente deste tema há cerca de um mês atrás. Eu gostaria de fazer aqui uma menção ao nome do nosso presidente, do presidente Ebert Carneiro, que está muito preocupado com a questão, tanto que tem enviado esforços na solução desse problema junto ao órgão especial, e eu não vou adiantar aqui qualquer decisão, não me cabe fazer isso, mas eu tenho a plena certeza de que o órgão especial está atento a essa questão, de que realmente nós não poderemos perder cerca de, salvo engano, eu acho que é isso mesmo, não é, doutor Wagner? 4 mil agentes penitenciários a caso extinto o contrato, não é isso? Acho que são 4 mil agentes penitenciários de uma só vez, isso impacta 2 mil sócio-educativos, isso impactará de forma bastante sensível em todo o sistema prisional, maiormente quando nós estamos nos aproximando do recesso de fim de ano, nós sabemos que o nível de tensão nas unidades se eleva sobremaneira, então, isso é uma preocupação que nós temos como das mais, em maior nível, digamos assim. O que eu gostaria de dizer é que Ribeirão das Neves especificamente conta hoje com uma massa carcerária de cerca de 9 mil presos, nós temos na Dutra Ladeira hoje o absurdo número de 2.307 presos medidos na data de ontem, isso supera o limite de 200% da capacidade, isso é inadmissível. é só os números de novo, a Dutra Ladeira? Dutra Ladeira, 2.307 quanto a capacidade é de apenas 1.163 presos. E nós temos uma situação ainda mais drástica na Drummond, no presídio José Martinho Drummond, nós chegamos a 2.100... A capacidade da Dutra Ladeira é de 1.163. Ok, doutor. E nós chegamos, eu não sei de cor aqui, mas é cerca de 2.200 presos na Drummond, quando a capacidade é de apenas 820. São unidades bastante importantes para a rigidez do sistema prisional na região metropolitana. A situação está chegando a um caos insustentável. E com essa possibilidade e muito próxima de nós da demissão dos contratados, eu vim aqui hoje até surpreendida pelo convite, foi tudo de última hora, mas agradeço imensamente porque realmente nós temos essa preocupação imensa, foi externada nessa reunião do GMF, mas eu gostaria de pelo menos tranquilizá-los de algum modo, porque o Tribunal de Justiça de Minas tem redobrado a atenção com essa questão e ela será decidida possivelmente no dia de amanhã, e eu acredito que com sucesso no sentido da modulação dos efeitos dessa decisão. A outra questão que eu gostaria de trazer para os senhores e que os senhores devem estar passando por esse problema é a questão das escoltas. A doutora Andréia deu uma entrevista a respeito desta questão sobre a impossibilidade de realização de inúmeras audiências em âmbito criminal. Nós, da execução penal, também temos sofrido muito com essa questão das escoltas, tanto o Ribeirão das Neves, Ribeirão das Neves, menos porque as unidades prisionais estão próximas do local, mas Igarapé e outras unidades têm sofrido de maneira muito sensível com essa questão das escoltas. E isso impacta diretamente, como disse o nosso caro Rômulo aqui, na concessão de benefícios que estejam vencidos nas audiências, que nós poderíamos resolver ali e o nível de tensão nas unidades se sobreleva em função disso. Então, realmente, o Poder Judiciário tem essa oportunidade de estar aqui trazendo diálogo com os senhores, que isso impacta decisivamente no tensionamento das unidades e o governo do Estado realmente precisa dar uma pronta solução a respeito dessa questão das escoltas. Bom, e de mais a mais, nós estamos aqui num canal de diálogo hoje, que foi aberto de forma, eu acho que tem a impressão de forma perene, o Judiciário não se furta a participar disso, o juiz tem que estar sim perto da sociedade, perto, no caso próximo nosso aqui, dos agentes penitenciários. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe do apoio que eu sempre dou à ação de vocês, ao trabalho de vocês, que é um trabalho respeitável, é um trabalho parelho que vem sendo desenvolvido de forma hercúlea, digamos assim, diante das condições que foram narradas aqui pelo Ronan, a falta de equipamentos, a gente sabe, eu estou perto de vocês e eu vejo, muitas vezes não me manifesto, mas estou acompanhando aí. E, chegado a esse recesso de final de ano, todos nós ficamos temerosos daquilo que possa vir a acontecer, se realmente as decisões não forem tomadas no tempo certo. É isso que eu gostaria de trazer. Mas eu quero que os senhores tenham serenidade, nós vamos atravessar, já atravessamos tantas situações, como no dia 16 de fevereiro desse ano, na Dutra Ladeira, que nós tivemos aquela possibilidade de rebelião, não chegou a ser uma rebelião, mas um motim de grandes proporções, e nós realmente não queremos que isso venha a ocorrer novamente neste final de ano, ainda mais com essa espada apontada ao nosso pescoço. Então, a minha presença aqui se deve, sobretudo, ao apoio que eu gostaria de hipotecar a vocês. Estamos juntos, contem com o poder judiciário na luta de vocês. Essa é a minha mensagem. Agradecemos as palavras da Doutora Miriam Vaz Chagas, juiz de direito da vara de execução penal da comarca de Ribeirão das Neves. A presidência passa a palavra ao Doutor Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito da vara de execuções criminais da comarca de Contagem. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao sargento Rodrigues pelo convite, pela oportunidade. A gente aprende na arte da guerra e até nos cursos de inteligência e contra a inteligência que deve estar sempre atento ao todo, mas sem perder o foco. Então, a única coisa que eu digo a respeito dessas mensagens é que eu não dei procuração a ninguém para falar em meu nome e, por isso, eu me faço presente aqui. para poder prestar qualquer tipo de esclarecimento que os senhores precisem. A minha vinda aqui é porque, e só para dar um posicionamento para os senhores, eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, fui delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, fui defensor público do primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, sou magistrado há mais de 20 anos e oito anos e pouco na vaga de execuções penais de contagem. Então, eu conheço um pouco do assunto que é tratado e, quando alguns me agradecem pela postura, pela ajuda, o que eu costumo dizer é que eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu ainda guardo muito do meu tempo de caserna e vejo os senhores como a minha tropa. E a gente aprende que, em primeiro lugar, sempre a nossa tropa. Então, o comandante, ele nunca descansa antes da sua tropa já estar descansando. Então, não há nada a se agradecer. Isso é uma obrigação nossa. E aí, eu diria o seguinte, no sistema prisional, o elemento mais importante do sistema prisional chama-se agente prisional. Assim como o sistema sócio-educativo é o agente sócio-educativo. Uma vez, eu fiz um curso que não tem nada a ver com o direito, mas fiz um curso na Fundação Zoolobotânica e a bióloga responsável lá pelo zoológico de Belo Horizonte, ela fez uma pergunta para a plateia. Quem era o mais importante dentro do zoológico? Eles disseram que era o veterinário, era o diretor, era o biólogo e ela disse não, nenhum desses. O mais importante é o tratador. Porque é ele que vê quando o bicho está bravo, é ele que vê quando o bicho está sem comer, é ele que vê que as fezes estão ruins, é ele que sente como está o ambiente. E aí sim ele passa essa informação para quem de direito, para o biólogo, para o veterinário, para o diretor. Então, da mesma forma, no sistema prisional, o agente prisional e o agente sócio-educativo são a peça-chave desse sistema. Porque são os senhores que permitem a execução de funções ressocializadoras, são os senhores que mantêm a disciplina dentro da unidade prisional, são os senhores que deixam ou não entrar objetos ilícitos na unidade prisional. prisional. Então, fica aqui, desde já, o meu reconhecimento sobre a importância dos agentes, seja no sistema prisional, seja no sistema sócio-educativo. É impossível nós falarmos da segurança dos agentes, da segurança do sistema, sem falarmos em superioridade de força. E o que nós vemos nos últimos anos é a perda da nossa superioridade de forças. Nós temos um aumento crescente do número de presos, sem criação do número de vagas, sem aumento do número de vagas, e agora, com essa tragédia da exoneração dos agentes contratados, e principalmente com essa possibilidade de uma exoneração antecipada dos contratados. Esse tema, ele foi tratado pessoalmente pelo presidente do Tribunal de Justiça, o presidente Ebert, tentando intervir, lógico que dentro do possível, daquilo que a legislação permita, para sensibilizar aqueles que estavam julgando a causa no sentido da modulação da decisão que determina a exoneração dos contratados. e eu vou usar uma linguagem mais simples para dizer o que é a modulação. A modulação vai ser uma gambiarra a ser feita numa decisão para diminuir os prejuízos da exoneração dos contratados. E, no meu entender, essa modulação por si só não resolve o problema, porque, se eu não estiver enganado, dessa modulação ela não poderá determinar a recontratação de quem já foi exonerado, ou seja, de quem já teve o contrato extinto. No meu entendimento jurídico, é isso que deve acontecer. A modulação, talvez, e aí eu estou fazendo um exercício de futurologia, porque nós não temos ainda essa decisão, ela vai apenas evitar a antecipação das rescisões de contratos ainda vigentes. Por isso que eu gostaria até de propor ao deputado Sargento Rodrigues o encaminhamento de uma proposta para que seja feito esse nosso pedido à Assembleia para que ponha em votação o mais rápido possível o projeto de lei que permita a recontratação dos agentes prisionais. E aí faria uma sugestão que é a revogação do inciso terceiro do artigo 10 da lei 18.185 que veda a recontratação daqueles agentes que já foram exonerados, salvo engano, por dois anos. Por que que eu digo isso? A gente está falando aqui dos agentes e eu vejo aqui na nossa frente vários ex-agentes Alex, Clayton, tem vários aqui e isso me dá um aperto muito grande no coração não só do ponto de vista humanitário mas também do ponto de vista estratégico. Então, por exemplo, nós temos aqui agentes altamente qualificados conhecem o sistema prisional como ninguém e estão sendo simplesmente colocados na rua. Inclusive, como foi bem dito aqui, com uma dificuldade enorme de recolocação no mercado de trabalho seja pela idade ou seja pela própria função que exerceram até hoje. então essa situação da simples dispensa dos contratados ela é muito preocupante. Deputado, eu vai com Deus. eu estava dizendo aqui, que recentemente eu tive o prazer e desprazer de encontrar o Alex em duas festas uma de casamento e uma outra festa que eu fui trabalhando como garçom. É um agente com mais de 16 anos de sistema prisional com vários cursos de especialização era integrante do GIR da Nelson Gria que é um grupo de intervenção rápida tendo que buscar uma outra forma de sobreviver. E aí eu fico me perguntando se ele colocar o conhecimento dele a serviço do crime organizado. O que é que vira isso? E assim como ele, ele é um caso que eu estou citando. Nós temos inúmeros outros casos aqui. Nós sabemos, nós temos informes de que o PCC tem investido pesado para entrar e para crescer no Estado de Minas Gerais. E eles sabem exatamente desse enfraquecimento do sistema prisional mineiro em razão dessas demissões não só das não renovações de contrato mas também da antecipação das rescisões contratuais. o crime organizado não é besta. Eles sabem tudo o que está acontecendo e eles têm tentáculos dentro de todas as instituições. Nós sabemos isso. Então, a situação é muito grave. Nós temos algumas informações e informes que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. tudo tem a sua hora e o seu local apropriado. Mas não bastasse isso para aqueles que são tão somente garantistas, o próprio preso comum do sistema prisional ele também é colocado ainda mais em risco com essa situação. Para exemplificar, no dia 17 de setembro desse ano, salvo engano, lá em Ibirité, um preso foi morto na porrada dentro da cela pelos outros companheiros de cela. E aí, certamente, alguém vai cobrar dos agentes por que não fizeram nada. Não fizeram nada porque o efetivo era insuficiente para uma unidade daquele tamanho. Eles jamais, e agiram corretamente, jamais poderiam abrir a cela para tentar salvar aquele preso, porque podia ser uma tentativa de cavalo doido ou de tomada dos agentes como reféns. Então, antes do agente fazer a segurança de quem quer que seja, ele tem direito à segurança própria. Então, esse exemplo é apenas um de vários que mostram como a perda da superioridade de forças coloca todo um sistema em xeque. Eu costumo, deputado, dizer que a sociedade nessa área de segurança pública construiu-se um curral. A vaca é o sistema de segurança pública e o balde é o sistema prisional. Não adianta nós termos uma vaca que dê 50 litros de leite por dia se o nosso balde só comporta 20 litros. Ou nós vamos deixar de tirar 30 litros da vaca que podia nos dar esses 50 litros ou nós vamos tirar os 50 litros e 30 litros vão escorrer e vão se perder pelo chão do curral. Então, nós não podemos falar de segurança pública sem falarmos de sistema prisional. E muito pelo contrário. O sistema prisional tem a tendência de ser até mais importante do que o sistema público nessa equação, porque é ele que tem após a persecução penal a obrigação o dever a responsabilidade de tirar aquele indivíduo do convívio social. Algumas semanas atrás nós tivemos um caso de sequestro que foi resolvido pelo DOSP os dois reféns foram resgatados salvo engano em Matosinhos e o líder do sequestro o mentor do sequestro era um preso da Nelson Gria. Então, a gente tem várias informações que mostram como é importante nós darmos mais atenção para o sistema prisional. Como já foi dito aqui, a gente vem avisando isso há bastante tempo, vem cobrando, vem reclamando e nem sempre encontrando o diálogo necessário por parte da Secretaria Prisional, diferentemente da da Superintendência Socioeducativa. Nelson Gria, eu estava revendo alguns relatórios, eu tenho todos os relatórios arquivados desde o meu primeiro dia na vara de execuções, até alguns meses atrás contava com 1.800 presos e em torno de 680 agentes prisionais. Hoje nós temos lá em torno de 2.250 e o número de agentes 700, ou seja, houve um acréscimo de 25% da população carcerária da unidade que é tida como de segurança máxima no Estado, sem um aumento pelo menos significativo do número de agentes. Não é preciso nem ser especialista em segurança pública para saber que a situação vai piorar. Assim também é o Ceresp de Contagem, que é outra unidade sob a minha jurisdição. Hoje o número de presos lá gira em torno de 170, diminuindo o número de agentes e não só dos agentes, dos servidores também administrativos. As duas técnicas de enfermagem foram também exoneradas e a dúvida agora é quem vai pagar remédio para preso, porque não é função do agente prisional também. A proposta que tem que ser feita, e aí eu vou eu não vou ficar aqui tomando muito tempo dos senhores, porque ficar falando da desgraça que é hoje o sistema prisional, em 20 anos de magistratura eu nunca vi o sistema prisional tão ruim quanto atualmente, e em especial nesses oito anos e pouco que eu estou na várias execuções, uma situação de tamanha potencialidade para problemas, não só porque o fim do ano já é uma época crítica por si só, mas, sobretudo, por falta dessa ausência de ações, por essa ausência de um planejamento prévio que permitisse discutir e segurar o número de agentes prisionais necessários para manter a ordem e a disciplina nas unidades. Tomara que realmente essa modulação amanhã ela vingue, eu tenho uma boa expectativa nesse sentido, mas, como eu disse, não com a absorção dos agentes que foram, que já foram exonerados. em razão disso, deputado, eu acho que a solução, uma solução, e a gente está aqui buscando soluções, seria uma imediata abertura de concurso público, contando como título, ou seja, como um diferenciador para aqueles que saíram do sistema prisional, prisional, o tempo de serviço prestado no sistema prisional, e a imediata revogação do inciso terceiro do artigo 10, da lei 18.185, para permitir a absorção imediata dos agentes que saíram do sistema. se houver, eu ouvir pela imprensa o governador dizendo que estava tentando a recontratação dos agentes, mas esse inciso terceiro precisa ser afastado para permitir que se reutilize a mão de obra já treinada. nós não temos tempo para experiências. E dizer que eu não posso utilizar um agente que tem 16, 15, 20 anos de sistema prisional só, tão somente porque ele já esteve no sistema, que ele tem... Alain, 22 e 27. Pois é. 27 anos de contrato? Pois é. Isso aí eu acho que é muito lamentável. Só um minutinho, porque as audiências, eu sei, as audiências são gravadas, são em notos que está aqui gravado, são documentadas. Então, daqui a pouco, no encerramento da fala do doutor Wagner Cavaliera, a gente já vai abrir o pinga-fogo e a gente... E eu passo a palavra para o senhor. Não, não, tranquilo, sem problema. Eu estou só aqui falando aqui para orientar como é que funciona. E eu, como presidente da comissão, eu tenho o dever regimental de orientar, de intervir, de buscar a condução dos trabalhos. Doutor Wagner Cavaliera, o senhor tem a palavra. Eu já vou encerrar a minha fala. O senhor fica à vontade aqui. Eu gostaria de dizer que eu não consigo entender qual é a lógica da atual administração no momento em que nós precisamos de tanto de abertura de vagas, fechar uma unidade como, por exemplo, o Serespo Centro-Sul, que era a porta de entrada das mulheres na região metropolitana. Eram 92 vagas. A unidade era boa? Não. Mas ela não deixa nada a desejar da maioria das unidades que tem pelo interior afora. O Topiló é testemunha disso. Hoje, a mulher, quando é presa na região metropolitana, ela é encaminhada para a Bicas 2. Isso gera custo de viatura, deslocamento de guarnição, combustível, etc. A logística é péssima. Eu estou de plantão atualmente na comarca de Contagem. Sábado e domingo eu fiz audiência com quatro mulheres. As quatro estavam em Bicas 2, viatura tendo que trazer a mulher, aguardar a realização da audiência de custódia, que é outro assunto também que me incomoda bastante, para depois retornar com essa mulher para a Bicas 2. Nós estamos perdendo efetivo. Outro dia, lá no fórum de Contagem, por exemplo, a guarnição da escolta perguntou se ia demorar muito a audiência, porque a unidade de Ibirité estava só com quatro agentes durante o dia. Isso é, ultrapassa a irresponsabilidade e qualquer critério de segurança e de superioridade de força. Então, para terminar, eu gostaria de dizer que todas as vezes em que eu defendo a classe dos agentes, eu faço, como eu já disse antes, porque eu reconheço o trabalho dos senhores, a importância dos senhores. Eu não preciso de nenhum cargo político, eu sou magistrado de carreira, de concursado, e, graças a Deus, a minha lei orgânica, ela não me permite, nem se eu quisesse, concorrer a nenhum cargo, porque já me perguntaram até isso, se eu tinha alguma pretensão. Então, não, a minha pretensão é cumprir a minha carreira de magistrado, prestar a minha contribuição à sociedade desta forma. Eu faço todas as vezes e farei a defesa dos senhores, porque eu reconheço a importância e o sacrifício dos senhores de terem que ficar lá na tranca, aguentando todas aquelas adversidades do interior de uma unidade prisional que só nós conhecemos. A população em geral não sabe o que é isso. São esses agentes contratados, deputado, que eu não me recordo exatamente o ano, houve uma greve no sistema prisional e lá dentro da Nelson Gria foram agentes contratados que ficaram lá por praticamente três dias sem sair, segurando a unidade para manter a ordem e a disciplina. foram esses agentes que enfrentaram a rebelião em 2013, inclusive com um agente tendo sido pego como refém no pavilhão 1 da Nelson Gria. Então, são esses agentes que vêm segurando o sistema, carregando o sistema prisional nas costas durante todo esse período. Eu sou amplamente favorável ao concurso público, aliás, se não fosse por concurso público, eu não estaria no cargo que eu ocupo atualmente, mas o fato é que o Estado criou uma situação de fato, utilizou do trabalho de pais de família por anos, que carregaram o sistema nas costas, eu estava falando de 16, achando que era muito e apareceu um de 27, para tirar mais ainda o meu sono. E essa situação fática não pode ser tratada só como número. A gente tem aí uma situação humana e tem uma situação estratégica. Nós temos pessoas sendo colocadas na rua, que conhecem a fundo o sistema prisional e que não podem ser dispensadas assim como lixo. E só para dar uma notícia, que foi ventilada aqui, a Nelson Gria estava sem transporte para os servidores há meses. Estavam prometendo uma licitação. Embora não seja função minha, eu fui até a empresa São Gonçalo, que é uma aviação que tem em contagem, na cara de pau mesmo, e fui lá e pedi para que eles fizessem uma geral no micro-ônibus que está cedido para a Nelson Gria. E aí eu queria parabenizar-se imensamente, agradecer do fundo do coração ao senhor Hermelindo, ao Hermelindo Júnior, que são os diretores, presidentes da empresa São Gonçalo, que na mesma hora me mandaram levar o ônibus lá na empresa, o ônibus foi para lá, foi feito um trabalho maravilhoso no micro-ônibus, ele já está à disposição da Nelson Gria, salvo engano, já deve estar transportando os servidores. E eles, eu estava naquele momento com vergonha de pedir emprestado um ônibus até que essa tal licitação chegasse ao final. E eles, num ato de nobreza extrema, eles me ofereceram a doação de um ônibus usado que vai ser doado para a Nelson Gria. Então, dentro de uns 20 dias, um ônibus desse tipo, lotação, deve ser doado pela empresa São Gonçalo para a Nelson Gria para atender aos servidores. porque até isso eles sofrem, deputado. Aqueles que não têm veículo próprio, eles têm que pegar o mesmo ônibus que o familiar do preso ou, às vezes, até os bandidos ali da área de Nova Contagem pegam para chegar ao seu local de trabalho. E, às vezes, acontece, como aconteceu com o Natan e com o Elber, que, para economizar, vão morar perto da unidade prisional e, durante o deslocamento, são vitimados como foram alguns dias atrás e que, graças a Deus, um deles estava armado porque, senão, hoje, nós não estaríamos falando de dois feridos, nós estaríamos falando de dois mortos, mais dois mortos do sistema prisional. Então, as minhas considerações são essas. Eu continuarei lá no GMF e na vara de execuções atento e tentando colaborar o máximo possível com os senhores, mas, às vezes, nós encontramos barreiras que são intransponíveis por nós, pelo menos enquanto estivermos sozinhos. Decisões do tribunal, por exemplo, são decisões do tribunal, eu não posso interferir nelas. E outras ações, elas dependem do poder legislativo e outras dependem do poder executivo. O mais importante a ser dito aqui no final é que os senhores devem permanecer unidos, não se deixem dividir e procurem sempre olhar o todo, mas sem perder o foco. O foco dos senhores é manter os postos, aqueles que ainda estão no sistema prisional e aqueles que saíram, buscarmos junto ao governo do Estado e ao poder legislativo a possibilidade de uma abertura o mais rápido possível de um concurso público e dessas alterações da legislação que permitam a reutilização do trabalho dos senhores. Muito obrigado. 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 Agradecemos ao doutor Wagner Cavalieri. É bom ser querido, não é, doutor Wagner? Ouviu aí que as palmas calorosas aí o senhor recebeu é respeito e admiração que os agentes penitenciários e sócio-educativos têm pela pessoa do senhor. Isso é gratificante no trabalho que a gente exerce. Os meus são feitos, o meu recall é de quatro em quatro anos, então, normalmente são feitos nas urnas esses agradecimentos. a gente fica feliz aí sabendo que a audiência pública está cumprindo verdadeiramente o seu papel e que a grande preocupação aqui para que haja efetividade da execução criminal é a preocupação que nós estamos com ela, que é a manutenção dos contratos, que é a busca da solução. A audiência pública serve de pressão junto aos órgãos competentes, seja executivo, judiciário, ao legislativo, para cada vez mais pressionar para uma solução e é isso que nós temos feito. Diferentemente dos gravetos ou areia que alguns tentaram julgar nas audiências. A presidência vai convidar, a gente vai pedir já pelo adiantar da hora, uma intervenção rápida de até no máximo três minutos, Ariosvaldo Lourenço Júnior, agente penitenciário. Está aí? lá naquele microfone lá? Fiquei lá à vontade. Isso aí. Queria cumprimentar os senhores da mesa, as autoridades, o sargento Rodrigo, o doutor Luiz Cavalieri, o Ronan. Meu nome é Ariosvaldo, sou de cidade Ponte Nova. Eu queria repetir o discurso. É a sexta vez que eu venho aqui, viajei de madrugada para estar aqui hoje. Queria falar com meus colegas, se tudo resolver ou se não resolver, o importante é que a gente não vai lutar sem morrer. E queria estar aqui dizendo que eu sou da cidade de Ponte Nova, do Complexo Penitenciário de Ponte Nova, a minha cidade é da cidade de Vítor e Léo, César Menotti e Fabiano, cidade de Reinaldo do Galo, mas minha cidade não veio ser reconhecida por esses talentos, doutor Cavalieri. A minha cidade veio ser reconhecida internacionalmente por 25 detentos que foram queimados na cadeia antiga lá. E se hoje os efetivos chegam, sentam na janela e olham para o horizonte, porque nós contratados já deram muito murro e ponta de faca para eles fazerem isso. Entendeu? Então eu queria falar aqui que a situação dos nossos contratados está muito complicada. Nós não somos das escolas, professores, não somos da área de saúde, nós somos os botas. Nós sempre vamos ser os botas perante a sociedade e a bandidagem. Nós somos os botas. Eu não sou o Ari, eu sou o Soari, seu agente. Então é uma covardia o que estão fazendo com nós. Não tem outro nome. Covardia. Porque tem tantas coisas nesse país errada, tem tantas situações aí que é inconstitucional, 41 milhões no apartamento não é inconstitucional, não? 51. 51 milhões não é inconstitucional? Será que essa roubadeira toda não é inconstitucional? E queria mandar um recado para Cabo Júlio. Cabo Júlio, desde a data de 1997, quando o senhor fez aquela revolução das polícias militares, eu sempre fui um fã do senhor, porque a gente é fã de quem está na frente, a gente sempre tem um uma como que a gente como desculpa um nervosismo, uma admiração para as pessoas que buscam, que dão a cara para bater, sou Cabo Júlio. E quando o senhor fala alguma coisa lá nas redes sociais, sou Cabo Júlio, papai chegou, papai chegou, eu queria que o senhor soubesse que eu também sentia como o filho do senhor, mas hoje, Cabo Júlio, eu sinto que o filho tem preferência, que o pai tem preferência para os filhos. Hoje, Cabo Júlio, eu sinto imensamente, tristemente, dentro do meu coração que não é questão de pai e filho, é questão de política. Esse país só está na merda que está porque tem partidos, porque o maior partido tinha que ser o povo, um partido só. Tudo nesse país é política. Tudo nesse país é política. A desgraça da política, mas é pela política que podemos vencer. É pela política que a gente pode mudar isso. Ou vai trocar o militarismo, o golpe militar, que também, não sei se é tão bom ou se é tão ruim, porque eu não lembro quando teve, mas é pela política que podemos mover, é pela política que podemos movimentar, é pela política que podemos resolver a situação que está hoje aí. A mulher do César Cabral comprar um anel de 1 milhão e 800 mil reais, pode. Mas recontratar um agente penitenciário para mais alguns anos, não pode. Essa roubadeira toda, pode tirar dinheiro da saúde e educação, pode. Mas deixar a gente trabalhar, não pode. Vou contar um pouquinho de mim. Eu sou o único agente da cidade de Ponte Nova, praticamente um dos únicos, que foi o primeiro coordenador da muralha quando o presídio inaugurou. eu fui cedido ao fórum, doutor Cavalieri, para trabalhar na várias execuções criminais, porque quando surgiu o presídio de Ponte Nova, a várias execuções não conseguia suprir a demanda de presos, porque era, tipo assim, dois mil, depois foi para aberto, semiaberto, cinco, seis, dez, quase sete mil presos. Então eu estava lá para suprir e ajudar o pessoal da várias execuções criminais. E a maioria das pessoas aqui, pessoal, vê um juiz assim, geralmente, nossa, cara de poder, cara ganha dinheiro, cara tal, vocês não têm noção o quanto que o juiz trabalha. Eu tive o prazer e foi do maior auge da minha vida trabalhar perante a doutora Deise, uma excelente juíza na nossa comarca, doutor Daniel Hesch da Mota, um excelente juiz da nossa comarca, doutor Aderson, um excelente juiz da nossa comarca. Eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar ao lado dessas ilustres pessoas. E eu, doutor Cavalieri, sargento Rodrigues e demais sentados à mesa e com meus colegas de serviço, faço o serviço enquanto muitos de vocês aqui têm medo de sair para a rua fardado. Eu sou um dos poucos agentes na minha cidade que ia para, e que ainda se precisar, vou para a rua com os presos da frente de trabalho da prefeitura. Antigamente, doutor Cavalieri, era eu e um amigo meu, porque a gente tem uma frente de trabalho da prefeitura, os presos limpam ruas, limpam córrego, brejos, enfim, prestam serviço na comunidade para ganhar a remissão. A maioria dos presos são semiabertos. No entanto, estava eu e um amigo meu de serviço com dez presos. Olha a situação, doutor Cavalieri. E desses dez presos, meu colega foi simplesmente mandando embora, não vou entrar em questão. E eu fiquei pensando, nossa, eu vou ficar sozinho com dez presos na rua, com 38 ferrojados na cintura? Pensei isso. Só doutor Cavalieri, sargento Rodrigues, em vez de mandar descer outro colega meu de serviço, sabe o que aconteceu? Mandaram mais doze presos. Aí, em vez de eu ficar mais um com dez, eu fiquei sozinho com 22 presos na rua, sozinho em Deus. E vocês acham que realmente eu consigo dominar 22 homens bandidos, pessoas recrusas? A minha maior arma não era aquele 38 ferrojado na cintura que até hoje eu ia. A minha maior arma é primeiramente Deus e minhas palavras. porque Mahatma Gandhi, esses maiores líderes, ganharam tudo na palavra, nos discursos, inflamados. E eu tinha uma, e como eu trabalhei sempre em grandes empresas, Coca-Cola, Ambev, Telemar, meu último emprego foi a Magazine Luiza de vendedor especial, eu tive que aproveitar alguma coisa dessas empresas. O que eu aproveitei? Foi um programa de excelência. Reunião todos os dias com o preso, fazia uma oração de mãos dadas com eles, entendeu? Um Pai Nosso mandados com eles. E diferente lá da cadeia, tem que ter o gi, tem que ter a pressão, tem que ter. Mas tudo, pessoal, tudo é uma questão de mecanismo. Tem que ter o firme e tem que ter o leve. Eu optei, como estava na rua, ser a parte leve da história. Então, o que acontece? Os presos que estavam comigo, eu tentei chamar para mim, chamar para o meu lado. Porque na rua, eu estava lá, um 38 ferrojado na cintura, um colete que às vezes eu nem usava, porque, quem vai fazer um com o colete quando partou surpreso na rua? Vários bairros da cidade. No entanto, uma vez, um mês, eu tirei férias, sargento Rodrigues. E sete amigos meus foram convocados para ficar no meu lugar. Sete colegas meus foram sete dias, um dia cada um, e fizeram o comunicado para não voltar nunca mais. Aí, pergunta se eu... Para concluir, por favor. Pergunta se eu eu tive alguma vergonha disso, se eu tive algum medo disso. Então, para concluir aqui, pessoal, eu queria só deixar alguns tópicos aqui, entendeu? Porque essa semana a gente foi desmotivado, tentaram nos desmotivar, tentaram nos desestabilizar na rede social. Para começar, o Sr. Humberto, quem lembra o nome dele? Ele tentou nos desmotivar e nos desestabilizar a não estarmos aqui hoje. Eu não viajei quatro horas à toa, é o que eu acabei de falar. Se der certo, beleza, se não der certo, eu vou sair daqui honrado, porque aqui, minha mãe colocou um homem de saco roxo no mundo, não colocou nenhum boiola. Então, pessoal, eu só tenho para concluir aqui, é que a verdade é só uma, nua e crua. Eu peço, Sr. Cavaliere, ao Sargento Rodrigues, e peço, encarecidamente, ao Cabo Júlio. Cabo Júlio, nós também temos um pai de família. Cabo Júlio, nós também somos eleitores, o senhor esqueceu disso. Porque se tudo é política, Cabo Júlio, nós também somos eleitores. Cabo Júlio, eu sou um filho do senhor que está totalmente decepcionado com o meu pai, porque o senhor gosta de chegar nas redes sociais, lutar pelo concurso público. Ah, e tem um detalhe, eu estou afastado há um mês com depressão. Vocês não sabiam disso. Hoje estou aqui drogado, amitriptilina, ribrotril, fruxetina, essas desgraças, todas. E quem vai me ajudar aí? Vou passar na NSS, dia 23 agora. Será que eu vou ser encostado? Não vou, não sei, que desgraça vai acontecer. Você está entendendo? Então, isso é, é muito difícil estar aqui hoje, mas como disse, eu vou estar aqui lutando até eu não conseguir. Enquanto se governa o Pimentel, o Pimentel, manda todo mundo embora mesmo, segura a VO, segura a pica. Manda todo mundo embora, em dezembro agora, Cabo Júlio, isso aí luta, manda todo mundo embora. Faz a graça, faz o prazer de Humberto. Como que um cara vai estar aqui, gente? Todo mundo lutando a prol emprego, ele mesmo chegou a falar lá, tem fotos de mim aqui chegando no plenário. Humberto tirou foto minhas aqui chegando no plenário, não sei qual que é, porque eu fiz um comentário na rede social lá que esse cara tinha que ser posto para fora aqui do plenário, da Assembleia, já que ele não estava com o nosso. Ele falou que não é contra o contratado, é contra o contrato. Humberto, eu não sei se você é bobo ou se faz de bobo, porque ser contra o contrato é ser contra o contratado também, Humberto. Eu não sei o que com o cara desse faz, o que com o cara desse ganha com camisa lá, polícia penal. Se nem nas cadeias a gente está dando conta de trabalhar na cadeia, a gente vai dar conta de sair para a rua fora correndo atrás de bandido? O cara já é efetivo, tem direito à arma, já tem porte de arma. Será que polícia penal é simplesmente mais um fato de vaidade? Porque eu acho que é vaidade ser polícia penal. A gente não está dando conta de trabalhar na cadeia, agora dá conta de sair atrás de bandido. Então, se o cara não conseguiu ser polícia, quer ser polícia penal, vai fazer prova para a polícia. Não faz prova para a gente pertenciário, não. Porque a gente trabalha em cadeia, presídio, com a escória da sociedade. Mas eu te mostrei no meu celular aqui, eu mostro para o senhor agora. Um ex-detento chamado João, de Ouro Preto, acabou de me dar um bom dia quando eu vi com meus colegas de serviço ali e eu falei, isso é uma liderança. Porque muitos presos que estão ali, eles estão porque eles querem, traficante, algum outro tipo de situação. Eu não julgo eles, porque no Complexo Penitenciário de Ponte Nova, eu duvido que todos os ladrões, latrocínios, traficantes, conseguiram a CAC 51 milhões. Eu duvido. Para concluir, por favor. Para concluir, eu queria simplesmente deixar aqui uma mensagem, é tão rápido, mas é tão lindo esse texto, que um dia você aprende que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E você começa a aceitar sua derrota de hoje com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E não importa o quanto a gente se importa, simplesmente algumas pessoas simplesmente não se importam. Você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. Você aprende que amar não significa apoiar-se e que você e o seu verdadeiro amigo podem fazer tudo ou nada e terem apenas bons momentos juntos. Que as pessoas com a que a gente mais se importa na vida pessoal são tomadas da gente depressa demais, por isso devemos deixá-la sempre com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejamos. Você aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o nosso próprio medo de tentar. Muito obrigado, William Shakespeare. Obrigado. 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 A presidência convida o senhor Gilmar dos Santos. Senhor Gilmar, vou pedir para ser breve por causa do adiantado da hora, está bom? Por gentileza. Em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Deus, pelas oportunidades que estamos aqui no plenário. Agradecer também o composto dessa mesa para os meretíssimos. E agradecer em especial o sargento Rodrigues, que nunca negou, nunca virou as costas para os agentes penitenciários. Então, se eles têm, peço também a colaboração e a comissão da República Pública, da Comissão da Segurança Pública, que olhar com carinho o lado dos agentes penitenciários. São pai, mãe de família honrados, honestos. Estamos, eu e o senhor Gilmar dos Santos, trabalhei no Sereste de Patinho nove anos, um ano no presídio de Assuceno, fui demitido há pouco tempo, juntamente com muitos colegas meus que estamos aqui. Não viemos aqui para brincar, viemos aqui fazer uma manifestação, igual os senhores que têm em vista e é passível. Estamos aqui cobrando o nosso direito, o nosso direito de cidadão. O que nós queremos? Nós não queremos nada mais que é um emprego. Nós somos pai de família honrado, trabalhador, igual o Meretício juiz disse e pôs, que quando a cadeia está o cão, que segura mesmo é os contratados, nas nossas leis, nos nossos braços. Os efetivos chegam, não conhecem a cadeia de direito, é nós que temos que treinar eles. Como é fácil para o governador dispensar os pais de família que precisam trabalhar justo, honesto, honrado. Nós estamos aqui para defender o pão de cada dia, nós estamos aqui para brincar, nós também estamos pedindo ao governador e ao Ministério Público, juntamente com os deputados, que olhassem os lados dos agentes penitenciários com carinho, não só para manter os efetivos que já estão aí em serviço, voltar os contratados, todos foram mandados embora. A nossa casa hoje é para isso. Muitos aqui para voltar os contratados foram mandados embora. Justamente, muitos com contratos, ainda não venceu os contratos e foram mandados embora. Porque aqui estamos com um pai honrado, pai de família, como eu já disse, homens honestos que estamos aqui. Se temos 10 anos, 27 anos, 15, 16 anos do sistema, é porque o Estado confia em nós, no potencial de nós. Se não entra coisa em lixo na cadeia, é porque estamos aqui honestos, pais e mães de família honradas, que precisam do trabalho. Nós viemos cinco horas, seis horas de viagem, é sol e chuva, que nós estamos aqui. Essa é a quinta vez que eu venho aqui. Nós estamos aqui para brinquedo, não, para brincar, não. E agradecemos também o presidente, os dois presidentes representantes, os agentes penitenciários, os sócios de cativo que estão aqui. Todos são pais de família, somos honrados, honestos. Eu peço a vocês que olhem com carinho para esse lado, que vai ser o cão, é final do ano, vai ser uns cãos às cadeias, vai haver muita rebelião e muita morte. Pensamos nisso, primeiramente, é o nosso Deus. Desde já, agradeço a todos e agradeço também ao sargento Rodrigues, continua sim, sargento Rodrigues, olhando pela classe dos agentes penitenciários, que são força de Minas, é nós que seguramos essas cadeias. Desde já, eu agradeço a oportunidade a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, que amanhã nós tenham um resultado positivo. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o senhor Gilmar dos Santos, convidamos o senhor Hudson Paixão, agente sócio-educativo. O senhor tem a palavra. Muito bom dia a todos. Na pessoa do sargento Rodrigues, que é o presidente da comissão, eu gostaria de cumprimentar todos os companheiros que estão acompanhando a mesa. Tenho orgulho e a satisfação de falar que muitos são exemplos para mim, exemplos de profissionais. A minha mensagem, na verdade, é uma mensagem de reflexão. quem está acompanhando a nossa luta desde o começo do ano sabe o desafio e a batalha que nós travamos. A nossa batalha e o nosso desafio não é contra uma pessoa em específico e não é contra algumas pessoas em específico. A nossa batalha e o nosso desafio é em prol a nossa dignidade. Dignidade de cidadão, dignidade de trabalhador, dignidade de mãe, pais de família. Desde quando começou essa luta, no começo do ano, eu me deparei com vários episódios. Eu vi companheiros do interior que vinham aqui nessa casa democrática e voltavam para trás sem expectativa, se iria dar certo. Eu me deparei com lideranças, aqui eu faço questão de citar o nome, como o seu Carlos Vituoso, como o Ronan, Messias, Romulo, Alex, pessoas se colocando à frente e falando com a gente que iria dar certo e sempre colocando a cara à tapa, que é assim que uma pessoa pública tem que fazer. Isso serviu para mim de exemplo, de motivação. Eu me deparei com companheiros que vinham aqui e viravam para mim e falavam assim, Hudson, eu não vou estar amanhã na unidade porque eu estou afastado por causa de depressão. Isso é de comover o coração de qualquer ser humano. Então, a minha mensagem para vocês, queridos irmãos, companheiros, eu cumprimentei o pessoal da mesa, mas vocês aqui para mim são os verdadeiros guerreiros. Eu tenho orgulho de falar que faço parte da categoria do sócio-educativo. A minha mensagem é não vamos desistir, vamos até o final. Eu tenho certeza, eu tenho uma convicção que amanhã essa ADI vai dar certo. Vendo pessoas como o doutor Cavaniere, uma pessoa que está em uma alta cúpula, mas de uma humildade que encanta a todos nós, isso é motivo de a gente ainda reconhecer que ainda vai existir uma democracia. Uma democracia onde aqueles que estão em altos cargos podem ouvir nós que estamos aqui sendo representados por vocês. Então, pessoal, devolva a dignidade do sistema sócio-educativo, devolva a dignidade do sistema prisional e eu vou dizer para vocês, eu acho que se hoje os colegas retornarem e se manterem com nós, não é um favor que está fazendo, é um motivo de honra até para o governo cumprir aquilo que foi dito no vídeo que nos passou, que é a manutenção, que é a ordem da segurança pública. E para finalizar, porque eu não quero ser fadonho, sei que todos aqui estão com fome e querem almoçar, o meu companheiro falou de alguns líderes, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, deixa eu falar do maior líder da história da humanidade, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele veio ao mundo e falou com nós, filhos, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, filhos, eu fui humilhado, vocês também vão ser, mas eu venci o mundo, filhos, por vocês, eu dou a minha vida pelas suas, vocês não merecem, mas eu amo vocês porque eu tenho amor, que Deus abençoe a todos e a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Hudson, Paixão, convidamos o Senhor Júlio Costa, presidente da MAF. O Senhor tem a palavra, Júlio. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. A mesa, doutor Wagner, é um prazer estar aqui pela primeira vez, sargento Rodrigues, presidente da comissão, muito obrigado por deixar eu falar aqui em alguns instantes com o senhor, o senhor Ronan, que me convidou, estou aqui com vocês. Eu queria deixar bem claro, falar sobre o primeiro Ministério Público, mas eu queria fazer uma ressalta primeiro, doutor Wagner, sobre o que aconteceu com o senhor hoje aqui a respeito do agente Humberto. Esse agente Humberto, ontem, junto com o Fábio Jonas, ele pegou alguns heads da minha pessoa e de algumas outras pessoas também, publicaram nas redes sociais e postou uma foda dele com o deputado Cabo Júlio, falou que não precisa se preocupar não, Cabo Júlio defende ele. Deixa eu falar para você, quem me conhece sabe que eu sou muito fiel e aproveitei minha vida os anos todos, entrei em 2001 pela Polícia Civil da Carepol como agente penitenciário e saí em 2014 por nota técnica, porque eu não aguentei de tanto prender drogas, celulares e armas no último presídio que eu passei. Então, até 1.40 no armário de um agente penitenciário levando para preso. Então, aqui acho que a maioria trabalhou comigo, me conhece. Então, o que eu quero deixar claro com isso? Esses postários, estão fazendo essas degradências todas por causa do contrato. Eu assumi um governo bandido, apoiando um governo bandido, como o governador e demais seguidores, acreditando que estava fazendo um bom trabalho para a classe. Isso não foi, isso foi mentira, foi uma balela e eu fazendo um trabalho paralelo ao Ministério Público. Quando descobriram que eu defendi o contratado, aí começou a vir a martirização. Até de dentro da casa da gente mesmo, que nós estávamos apoiando o governo, começou a vir as notas falsas, essas porcariadas que eles estão fazendo nas redes sociais. Esse Humberto, ontem denunciei no Ministério Público, junto com o Fábio Jonas, é um livro desse tamanho que nós pegamos de postagem só de dois dias que eles fizeram de ontem para ontem, postando nas redes sociais, falando coisas que você nem imagina de grandes lideranças do sistema empresarial, a pedido de governo, a pedido de deputados que representam o governo. Então, gente, só para deixar para vocês, isso é a resposta e é nas urnas mesmo. 2018 está aí. O Ronan sempre me questionou, Júlio, porque você nunca apresentou na Assembleia com o Sargento Rodrigues lá, porque ele sabe que eu corro sempre paralelo ao Ministério Público. Mas, enfim, falando do Ministério Público, no dia 14 de 12, de 2016, eu tive reunião com o Ministério Público, documental oficial para tomar para os senhores, onde foi dito na Comissão do Ministério Público com três promotores que lá estaria tendo esse massacre que vem acontecendo hoje. Isso foi dia 14 de 12, documento e reunião que eu tive com o Ministério Público. Então, está protocolado tudo aqui. Eles pegaram, falaram que não iam mandar o agente embora, que iam juntar com o governo e iam começar a fazer uma conversa com o governo. Mas acredito que se foi um golpe de Estado, que é do governador, com mais a liderança dele de banca, que começou a fazer isso, que fez essas desmandas todas aí. Montei uma comissão com o contrato a qual fomos enganados e acredito que tem dedo muito podre nisso aí, porque isso é uma estratégia política negativa que tem pais de famílias aí que estão sofrendo. No dia 25, 25 do 5, o Ministério Público me chamou novamente para me relatar o assunto dessas demandas que estavam acontecendo. Eu relatei novamente mortes, pais de família se mandando embora e o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo é que a preocupação, nós estamos em 18 riscos conversando com todos os agentes penitenciários. E o que nós estamos vendo, o que vai acontecer, dependendo do dia amanhã, dessa conversa, é muito grave. Vai ser muito grave. Eles me pediram apoio, eu falei assim, vamos para a frente, vamos juntos. Mas eu quero deixar isso público, que o agente penitenciário que a maioria que está aqui foram mandar embora, doutor. Está sem arroz, é fácil um deputado, é fácil um governador bandido, vagabundo desses, que é o Pimentel, um vagabundo, fazer tirar o cartão do Banco Brasil, do Banco Brasil, do bolso do agente, pai de família. Nós sabemos que o efetivo tem uma esposa contratada ou a esposa tem um marido contratado. Aí ficam essas pessoas fazendo essa leve traça, julgando um contra o outro. Então, o que torna público, isso aqui, que o pessoal, a partir de amanhã, eu não sei o que pode acontecer, nós estamos nas redes sociais e vendo, eu acho que é preocupante e a escolha que vem acontecendo do governo e que os senhores que estão na banca hoje aí da oposição, que eu sei que é difícil atuar, porque, na verdade, existem essas manobras que eles fazem, preocupar que, a partir de amanhã, do Ministério Público, o que ele decidir vai se tornar muito grave na mente de alguns agentes aí também, porque tem agentes que já estão tomando posturas nas redes sociais para fazer a mobilização e não é muito boa. Então, eu estou trazendo esse público para o senhor também. Então, os documentos estão aqui comigo do Ministério Público que foi acionado lá atrás para parar as demissões, para não mandar sobre morte, sobre o que vinha acontecendo e o que está acontecendo hoje. Então, eu queria deixar isso aí para o senhor, os documentos estão comigo e os documentos também do Fábio Jonas e do Humberto, do Ministério Público, de ontem, amando expostar a foto com o deputado, que protege eles. Então, eu já fiz no Ministério Público e eu queria tornar esse público que eu vi fazendo contra a pessoa do senhor e a pessoa da banca toda aqui, nossa aqui. Está ok? Então, um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos o senhor Júlio Costa, presidente da Amarf. Companheiro que havia levantado 27 anos de contrato, deseja fazer uso da palavra? É o último inscrito, viu, gente? O último inscrito. Por gentileza, o nome completo à unidade que serve atualmente. Eu chamo Ronaldo Frade Moraes. Ronaldo? Frade Moraes. Frade? Frade Moraes. Eu inaugurei a cadeia de Nair em Papa, trabalhei na Polícia Civil sete anos, fiz serviço de Polícia Civil, investigação, homicídio, trabalhei em várias áreas de delegacias, todo mundo conhece o sistema da Polícia Civil, entendeu? Trabalho em sistema prisional, inaugurei, faz cadeia, e tem outra coisa que está ocorrendo no sistema, abri o concurso. Beleza. Todo mundo do Ceresca Meirei passou na prova. A redação jogou todo um buraco. Ô, gente, prova todo mundo passa. Redação é difícil. Do meu ponto de vista, a redação é a coisa mais difícil que tem. A Polícia Civil estava para o concurso público aí com a redação. Cai todo mundo, gente. Prova de título, nós conseguimos passar no TAF, passando tudo, mas o governo tem que olhar uma coisa, é a redação. Já falei para o Renan, já falei para todo mundo. Ô, gente, ó, eu trabalho no sistema esses anos todos. Ceresca Meireira, trabalho na Ceresca Meireira. Chegou um funcionário do Ceresca Meireira, eu chamei o pessoal do Ceresca que trabalhava comigo, falei assim, isso aí é parede de bandido, parede de preso. Eles batem até, eu falei, não é não, Coxinha, meu brinco é de coxinha, falou, gente, falou para mim, deixei de senhor, não é não, Coxinha, parede de preso, parede de preso, está entrando para trabalhar no meio de nós. Foi confirmado, corremos com ela lá do Ceresca Meireira. Faz unidade que eu passei aí, o pessoal do tráfico, o Tutumulto, está pagando, nego, fazer concurso para entrar para o sistema personal. Está pagando, gente. Ninguém está vendo isso, não? Eu, na época, entrei para o sistema, eu fiquei há seis meses sem receber um pagamento. Era seis meses sem receber pagamento, gente. Seis meses. Sabe que você fica seis meses trabalhando todo dia e ir no banco que era o BMG, acho que era o BMG, ali na praça, praça é, da, 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 ali, na, da, da, da Fospena. Chegar lá e falar assim, meu pagamento, ao ser a sexta chamada. Sabe o que o governo está querendo? Gente inteligente do sistema, sabe como? Faculdade. Eu tenho um monte de colega meu, estou fazendo faculdade, é curso superior. Se de repente eu falo assim, vamos bater uma galeria ali. Ah, não vou não, o cara está com um livro desse tamanho, não vou não. Fala para ele, por que você está no sistema personal? Ah, isso aqui é cabelo de emprego, isso aqui é só para passar no concurso. Ô, gente, quem vestiu camisa de agente PTCA sabe disso. Eu estou aí, eu estou aí, perdi o emprego, estou com uma tortura de 2014, sou juiz. Eu nem pus a mão nesse preso. O preso foi o Ministério Público e denunciou numa tortura. Eu estou por que eu sei preso, tomar 12 anos de cadeia. Ô, meu amigo, você está tomando remédio? Eu já passei do remédio. É, ué. É, ué. Agora falar que eu vou estudar, como é que eu vou estudar? Eu fui preso, ó. Eu vi uma rebelião lá na PAN. Eles pinturavam um colega meu com culete, na época usava um culete, num semáforo. Pinturou o cara no semáforo. Não achou que era um colega. Nós se batiam a PAN. Batirou os colegas que estavam refém lá dentro. Eu fiz curso, o Estado gastou dinheiro comigo. Não foi pouco, não. Sabe o que é isso? É o meio de arrumar dinheiro. Eu tenho curso na Rotam. Eu tenho curso feito no BME, BFAB, está no especial. eu fiz com a Capitão Krautcher. A Capitão Krautcher foi do Comando-Geral. O que você me fala do Ronaldo Frade? Eu já fui denunciado de tráfico. Eu não fui para o tráfico, sabe o quê? O doutor Paulo, que é delegado de polícia. O doutor Luiz, o doutor Nadaldo, viu quem que era o profissional, quando ela transferiu o CRS Camilera para a sua área e falou assim, ô meu filho, vem para aqui para a cadeia para a gente ouvir. Eu falei, por que, doutor? Você vai ficar preso. Mas por que dá desse jeito? Porque eu sou um trabalho lá. Estou certo. Porque eu falo para todos os colegas meus, se você ver o preso passar a mão, infelizmente, sou juiz, se eu me levar a mão, estou falando, tem que ser franco. Se você ver o preso essa Braceli e falou, ô, você é péssima. Sai fora do agente. Ele está no meio do tumulto. Agora eu ganhei um salário de quatro mil e pouquinho. Já esteve traficando no meu bairro, chamou o Lucano e falou assim, quando você quer para você trabalhar para mim? Eu sei tudo da polícia civil, gente. Eu sei tudo do sistema prisional. Mas como eu sou um cara trabalhador e eu tenho filho para criar, eu sou honesto, sai fora. Eu já tive traficante chegando na minha porta e falou assim, quando você quer você levar um celular para a sua casa? para a cadeia. Eu falei para o senhor, meu amigo, me respeita. Você sai da minha porta, eu não vou trabalhar dentro de você. Eu trabalhei em Pedro Leopoldo. Eu cheguei para, muita gente em Pedro Leopoldo e disse, a cadeia vai virar. Sabe por quê? A assistência social é bandida. A assistência social está morando com o bandido. O marido dela, largou o marido dela com dois filhos, está morando com o bandido. Foi até estourar a cadeia em Pedro Leopoldo, um monte de arma dentro da cadeia e tomou até a entendência. Ronaldo, para concluir, por favor. Está me entendendo? Agora eu faço essa pergunta. Eu fui mandado embora de 18. De 18. Graças a Deus eu vou correr atrás para trabalhar com o tipo. Quem é trabalhador não morre pagão. Está me entendendo? Agora eu quero saber o seguinte, como é que vai ficar a situação de uns colegas meus que não tem como correr atrás? Agora eu vou falar para vocês o negócio. Eu cuneço o sistema prisional, tá? Eu cuneço de cabeça para baixo. Vocês não abrem os seus olhos não, que são do governo. A eleição está chegando. Só um minutinho, gente. Eu falo para todo mundo. O preso tem assistência social, pedagogo, tem tudo. Eu fui mandado embora. Eu não tenho nada. Eu dou segurança para o Estado. Eu dou segurança para o Estado. O Estado me dá segurança. Eu mudei cinco vezes de interesse. Por quê? Eu sou um mau profissional? Meu colega falou para mim e falou assim, ô, coxinha, um preço que eu estou comendo a rubita e você foi mandado embora. O Estado vai me dar um posto de arma para colocar a minha cintura hoje? Eu vou ter um posto de arma, gente? O Ministério, eles falam que o que? A pessoa quando está sendo ameaçada, ele tem direito à segurança. Eu tenho direito de um posto de arma para me colocar uma 380 na minha cintura e andar assim que eu fui mandado embora? Que todo mundo está me vendo na imprensa aí. Todo mundo está me vendo. Os preços estão me vendo. como é que eu vou fazer? Eu vou mudar de Estado. Eu vou lá agora no Ministério Público e falo assim, eu quero segurança para mim e minha família. Eles vão me dar segurança? Eu sou juiz. Sou sargento Rodrigues. Eles vão me dar segurança? Agora, não leva a mal não, gente. É o que eu falei para todo mundo. O que vocês têm que fazer pelo... Eu fui mandado embora. Mas se meus colegas ficarem lá, eu fico feliz. Não é porque eu vou mandar embora porque eu não quero que todo mundo vai mandar embora, não. Se vocês, por um momento, tiverem comparar essas demissões, para quem está lá e já ficar tranquilo, já está bom. E tentar voltar o povo que está fora. Obrigado, Ronaldo. Porque eu vou fazer um negócio que vai ter de colega nosso que vai filtrar, cabeça ruim, que eu estou falando, que minha cabeça é boa, que vai filtrar no meio de bandido porque o cara se emprega, ele vai ficar aí sem receber o salário dele. A conta vai bater na porta, não vai? Quem abre a porta para a pessoa? É o trem errado. Se o cara tiver a cabeça boa, ele vai afastar para o trem errado. Aí que nós vamos perder, gente. Quem pede esse acabamento de agente penitenciário, ele não quer perder, não. Porque eu estou na rua, o agente penitenciário vai morrer agente. Eu vou morrer agente penitenciário, sabe o quê? Está na veia, está no sangue. Eu posso tomar com um ladrão hoje na rua, se ele vai vacilar em um ato infracional, eu vou prender ele. A polícia vai chegar e vai falar assim, você está prendendo por quê? Eu fui agente, eu tenho que prender o cara. Agora eu quero ver se o estado vai me dar segurança. Eu estou sem julgado no Fala Faena, uma tortura, sargento Rodrigues. Eu olhei no Infopem, eu nem sei o que é o preço. Mas tem que fazer isso mesmo, é um mês de me colocar na cadeia. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir o objetivo dele. O preso, gente, vou assinar os seus negócios. Eu fiz curso na Cadepal, eu fiz curso no BME, Capitão Cláudio, uma vez, eu falei, eu estou tentando da sala, eu sou, gente, se vocês envolvem com o preço, vocês vão sair da cadeia e preso. Com as colheres, eu falei, sai fora do tumor, vocês vão sair preso. Saiu preso. Ô, gente, vamos colocar a cabeça para funcionar. Nós aqui, a cadeia é preciso de nós. O estado já investiu em mim, e é muito. Muita gente ganhou dinheiro. É dinheiro. O estado preocupa, sabe o quê? Farda. Sabe quem está preocupando com farda? Alguém está ganhando dinheiro dessa farda? Alguém está ganhando dinheiro dessa farda? Sabe quem está ganhando? Porque eles vão mudar a farda de novo. Infelizmente, alguém está ganhando. Agora eu vou falar esse negócio. E veja essa PEC aí, que se o estado for contratar, o estado vai ter que fazer curso, preparar o guarda para trabalhar. Nós já estamos preparados, de camisa vestida. É isso aí. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado. Muito obrigado aí. Obrigado. Agora, como se diz, desempregado, agora eu vou responder lá, porque tu não devo. Obrigado. Obrigado, Ronaldo Frade Moraes. é, ao final, o Ronaldo trouxe aqui uma fala muito interessante, que a grande vantagem e a grande, aquilo que o estado deveria, o governador do estado, o secretário de estado, sistema prisional, o secretário de planejamento e gestão, se é que nós podemos falar que esse estado tem planejamento e gestão, deveria enxergar exatamente a última frase que ele disse. O agente penitenciário, com 5, com 10, 15, 20 anos, 27 anos, passou por inúmeros cursos de reciclagem, por inúmeros cursos de formação, reciclagem, aperfeiçoamento, tem toda uma gama de conhecimento, que a gente chama de conhecimento empírico, que é o conhecimento somente através do tempo, do exercício da atividade que você adquire. Esse conhecimento, nenhum neófito, nenhum novato vai ter acumulado. Esse conhecimento é só a manutenção do contrato, pronto, e acabou. O nosso colega aqui que falou, primeiro a fazer uso da tribuna, o Ariovaldo, não é isso? Ele trouxe lá o exemplo, excelentíssimo senhor Geddel, dos 51 milhões, e trouxe outros exemplos, mas o governo do Estado está gastando 100 milhões com a propaganda oficial, está torrando 100 milhões, meia página hoje do Estado de Minas, não tem uma rádio que não fala a mesma coisa, Globo, Tatiaia, CBN, todos os veículos de comunicação, todos. Eu dei exemplo que o Estado de Minas, que é de hoje aquela página, aquela meia página, são 50 mil reais, só ali, torrou, acabou, e republicou. 100 milhões esse ano, e não tem dinheiro para a manutenção do contrato de vocês. Espero que, acredito que todos aqui estão convencidos, todos, acredito eu, pelas falas, pelas intervenções, que a audiência pública, ela cumpriu exatamente o papel. Nós queríamos fazer a discussão aqui, mas nas falas da experiência, da vivência, do doutor Wagner Cavalieri, o principal é o agente penitenciário e sócio-educativo. Para execução penal e execução do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o agente penitenciário e sócio-educativo, que nesse momento está com a guilhotina no pescoço, plena, que pode soltar a qualquer momento, o estatuto lá de fora, e o Estado brincando com isso. O Estado brincando com isso. Eu acredito que nós cumprimos bem o papel da audiência pública, até porque nós tivemos aqui a OAB, nós tivemos o próprio doutor Danilo Emanuel, com a sua posição clara em relação ao assunto, tivemos aqui a doutora Miriam, tivemos a OAB, tivemos a Defensoria, tivemos o Poder Judiciário e tivemos a Assembleia manifestando claramente qual que é a solução que nós temos, que é essa modulação que vai acontecer amanhã, de preferência, estendendo o prazo por mais três anos e, obviamente, buscando fazer o contrato. Ninguém aqui, nesse ambiente, é contra o concurso público. Ninguém aqui é contra o efetivo, pelo contrário, é o caminho natural. Mas, na situação que chegamos, só resta uma saída ao governo do Estado. é fazer muita gestão, a Assembleia é fazer gestão, todos nós, para que a Corte Especial do TJ, os 25 desembargadores, possam modular essa decisão e ampliar. Só não me venha dizer que foi o cidadão que conquistou, que era contra os contratados, de repente, vai lá e publica um vídeo, não, agora nós estamos dando aqui a notícia de primeira mão, vai acontecer, como se ele tivesse feito a decisão, como se ele tivesse feito algum esforço para essa decisão. Pelo contrário, atirou o pé do tempo todo nos contratados. Atirou o pé do tempo todo e pregou a divisão, que é o pior. Não me venha com esse blá, 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 como se vocês fossem todo mundo bobos, que fossem facilmente enganados com o discurso de primeira hora. Então, eu queria dizer que a audiência cumpriu o seu papel. Eu estou aqui com o requerimento que eu pedi à consultoria para fazer, com o seguinte teor, vamos chamar um extraordinário agora às três horas para ver se eu consigo o coro. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, e aos desembargadores do órgão especial do TJMG, pedido providência para que enviem esforço no sentido de buscarem uma solução visando a modulação judicial no julgamento da ação direta de constitucionalidade acerca da Lei 18.185 de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias excepcionais interesse público nos termos do inciso nono do artigo 37 da Constituição da República, de forma a alcançar e permitir a extensão pelo tempo máximo possível das contratações em questão, tendo em vista a necessidade de urgência de suprir as carências do sistema prisional e sócio-educativo no Estado, hoje superlotados e com déficit de agentes. este é o requerimento desta audiência pública que nós entendemos tudo o que nós falamos aqui teve essa convergência. Vamos esperar que amanhã suas excelências, senhores desembargadores possam entender e entender não apenas o apelo desse deputado, o apelo da OAB, o apelo da Defensoria Pública, o apelo exatamente dos juízes de execução criminal que estão na ponta da linha acompanhando de perto e sabendo o apoio dos sindicatos e o apoio e o clamor dos agentes penitenciários e sócio-educativos que estão sob ainda a vigência do contrato. Ok? A presidência cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença dos convidados, convoca a reunião extraordinária para hoje às 15 horas com a finalidade de apreciar a matéria constante na pauta. Determina a lavatura da ata em céu.